Dropados no ar, estamos de volta aqui com o Dropados, né Bianquinha? A Bianquinha tem uma frase hoje pra dar início a esse Dropados, diz aí Bianquinha. Eu sempre pensei, né Lindinho, primeiramente boa noite. Boa noite, claro. Esse não era o seu bordão? Boa noite. Boa noite, é isso aí que você falou no começo, eu lembro. Olá pessoal, a gente tá aqui no Dropados. Tá, enfim, vamos pra frase do dia. Essa frase do dia, eu falei que eu tinha uma frase muito boa. Ela é da sorte de hoje, da época do Orkut. Você lembra dessa época, Lindinho? Lembro, lembro, eu tinha o Orkut. É assim, se você não quer que ninguém saiba, não conte. Caramba, velho. Quem foi o gênio que pensou nessa coisa óbvia? É muito boa. Muito boa, muito boa, tá certo. Então vamos começar aí, eu quero apresentar ela, a grande, a braba. Pathy Lanjinho, rapaziada. Efeito sonoro, sonoplastia, sonoplastia. E aí, meu povo? Tá maravilhosa, Lindinho, você deu aí uma blusa, porque ela não sabia que a mesa era transparente. Isso, foi um cavaleiro, né? A gente precisava falar sobre isso, ô mulher. Ela falou pra gente não falar alguns assuntos, a gente já vai... Pathy, só família, brincadeira. Beleza. Como está a vida pessoal? Vamos começar. Pathy Lanjinho, então você é do GTRP. Eu não entendo nada sobre GTRP, mas eu já ouvi falar de Cidade Alta. É um dos servers mais famosos aí. Você é a dona. Ela é a dona? Eu acho que é. Não está escrito? Se eu soubesse, eu tinha tratado até melhor. Além da dona, é servidor da Laud, é coisa chique aqui. E também é streamer parceira do Facebook. É, eu não uso. Sou. Ainda está viva a rede lá? Isso aqui não pode, cara. Isso aí. Começa aí, Lindinho. Vai. O quê? A fazer uma pergunta pra ela. Sobre o GTA, vamos lá. Vamos lá, sobre o GTA. O GTA, então, ele é um bairro, né? Que limita o Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu falo que eu sou paulistana. Que eu estou há 10 anos. Paulistana. Ela é paulistana. Eu sou paulistana. Eu estou há 10 anos aqui. Zero sotaque. Certo. Perfeito, concordo. Você já adquiriu a cultura aqui. Perfeito, então estamos conversados aqui. Então, eu sou atualmente uma paulistana. 10 anos em São Paulo. Maravilha. Cidade alta, na real, não foi por conta da cidade alta do Rio de Janeiro. Ah, tem uma cidade alta lá. Na verdade, tem. Tem uma cidade alta no Rio de Janeiro. E todo mundo acha que é por conta disso. É a Lapa, né? Não, não sei. Cara, eu não lembro onde fica. Não sei, porque eu sou paulistana. Não lembro direito. É verdade. É, aí... Enfim. Mas ela fica... Aí a gente começou a jogar, na época, num servidor que se chamava B2K. Juntos, nossos amigos, né? E aí depois a gente foi pro... Esse servidor fechou. E aí a gente foi pro UpRP. Que o Xer criou o UpRP pra gente jogar entre amigos. E aí é por isso que é Cidade Alta, entendeu? Up, Cidade Alta. Ah, eu achei que Up e Xer era o nome do cara. É o quê? Up e Xer é o nome do server. Não, o Xer... O Xer é um cara. É um cara. É o Dogão. É o Dogão. O Dogão. O Grande Dogão. O Grande Dogão. O Grande Dogão. Você já ouviu falar do Dogão? Você já ouviu falar do Dogão? Eu conheço. Ela tá no long ainda aqui, entendeu? Ela tá com cara de alegre pra mim. Ela não sabe nem a ideia. O Grande Dogão, velho. O Dogão é o grande Deus Troll. Ah, não. O Xer é outro. É ele. Ah, o Xer é o Dogão. Ah, então. É ele que é o Deus Troll, tá ligado? Ele que começou a parada do ADM Troll, sabe? Ele que começou. Caramba! Então ele é o dono de tudo. Então, assim, ele começou com o UpRP, entendeu? E aí a Loud, na época, chamou pra fazer uma parceria pra gente abrir a Cidade Alta. E aí a gente foi, foi todo mundo. Nossa equipe toda foi abrir. Por isso que a gente fala que a gente é meio que o CEO, entendeu? Porque a gente começou junto ali entre amigos, sabe? E podemos dizer que o Chernobyl trouxe o GTA, esse modelo de GTA RP da gringa pra cá, pro Brasil ou não? É, eu acho que sim. Podemos sim. É um pioneiro, né? Nessa área. É, podemos. Que legal. É um divisionário ali, com certeza. Ah, era da gringa que começou? É, na verdade eu não sei. Eu fiz a pergunta, acho que... Eu achei que era o brasileiro. Porque assim, o GTA que eu conheço... No atual momento, no atual momento, a Cidade Alta é da Outplay. Vocês conhecem a Outplay? Não. Não. A Outplay, ela é uma empresa que, ela trabalha com vários servidores e também com influenciador. E é ela que traz várias coisas pra Cidade Alta, como marcas e tudo isso. E a gente trabalha na Outplay. Entendeu? Na relação da Loud e da Outplay com o Chernobyl. Caramba, velho. O Chernobyl, na verdade, o Xê. Não, então, o Xê, hoje em dia, o Xê, ele trabalha junto com a gente. Aí é o Xê, DRK, todo mundo meio que trabalha junto ali, entendeu? E eles têm personagens lá no Cidade. Sim, sim. Então você faz tipo uma novela. Não, olha, o GTA, RP, hoje em dia, é a novela da criançada, entendeu? É, verdade. Então... Ó, muito boa essa definição, de verdade. É, é a novela, é a novela. É totalmente. É a novela da criançada, é ser ladrão, bandido. Não, mulher, eu não sou bandida também. Eu tenho 23 personagens e a maioria deles... O quê? 23 personagens? Você tem... Nossa senhora, parece que é fragmentado. Já viu o filme? Como assim, cara? Eu sou atriz de GTA, RP. Então você é uma atriz. Eu tô estudando, inclusive, faço faculdade. Aí, SBT, se quiserem, ó, fala dela. Por isso que ela aceitou. Fala dela. Você estuda onde? Fala dela. Vou falar que não vou falar. Você vai pagar também, de novo? É, então, vai pagar. Ah, é melhor... É melhor não entrar nesse assunto. Então, eu estudo aqui. Eu acho um bom partido. Só pra avisar, assim. Ela já elogiou minha voz, você viu, né? Eu vi, ela falou... Ela tava falando aqui que o Lendim tem voz de locutor. Ele falou, você pode falar isso na hora? É mole. Ela falou assim... Que biscoito, homem, que é biscoito. Ela falou assim, você tem uma voz de locutor. Eu peguei e falei assim, imagina, eu? Eu fiz mais entonação, hein? Lá no GTA, a gente fala que é a voz doce. A voz doce? Ah, a voz doce. Tem muita voz boa ali, né? E a voz doce seria mais pra um bandidão ou pra um policial? Então, a tua voz aí, eu acho que ficaria... A minha? A dela. A minha? A galera da praça. E aí, gente... Ah, os maluqueiros. A galera da praça é a galera que, tipo assim, tô chegando agora. Tô tentando me entender. Tô perdida. Então, a galera da praça é o perdido. É o perdido. É a galera meio perdida ali. Os pobres fudidos que tem lá. É a galera da praça. E tá tudo bem ser da praça, entendeu? Eu vou começar a jogar esse jogo hoje. Eu me identifiquei. É legal, é legal. Você vai se divertindo. Você vai pra praça, na hora que tu vai entender o mundo, aí vai ter sempre alguém que vai te puxar e vai te apresentar o mundo. Ou pra polícia, ou pro hospital, ou pra mecânica. Eu posso entrar em qualquer emprego. Eu tinha um amigo que, tadinho, ele ficou como um office boy o tempo todo, jogando. Isso é sensacional. É legal? Isso é maravilhoso. Não mais vender lanche. Não, mas isso é sensacional, entendeu? A questão não é a profissão. Porque sai do padrão, exato. A questão é você saber desenvolver o teu rolê ali, né? Isso, isso. Vender lanche. É, trocar ideia. Na hora da venda do lanche, ali na troca, né? É legal saber argumentar legal, trocar umas ideias. Então, vamos lá. Você é o personagem. Vende um lanche pra ela. Por favor. Tá chegando. Foz doce, faça um favor, tá? Cara, eu vou fazer uma atuação hoje, que eu vou sair daqui pra alguma novela, certeza. Beleza? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver. Deixa eu me preparar aqui. Perfeito. Ai, vamos lá. Compro meu lanchinho, por favor, eu imploro. Não, mas aí também... Não. O que vocês acharam? Abaixo da praça tem o quê? Mano, o limbo. Vai dar não, vai estar dando não, viu? Não vai dar. Eu vou pro limbo agora, puxa vida. Não vai dar. Desculpa, desculpa. Mas você compraria o lanchinho ou não? Como que você continuaria? Se eu tivesse com fome, eu compraria o lanchinho. Ah, vocês ficam com fome o boneco? Com certeza. Ah, você tem que comer. Fome, sede. Mas não é óbvio, você tem que comer, você tem que beber. Beber, às vezes fumar. Você tem que trabalhar, porque a vida não é um morango, meu amor. Você tem que trabalhar. E tem escola, se você também for uma criança, você vai ter que ir pra escola estudar. Eu posso ser uma criança. Você pode ser uma criança. E quem vai ser meu pai? Você precisa de uma história pra isso. Ele pode ser seu pai. Deus me livre. Deus me livre. Sai fora, velho. Eu não quero morar no limbo. Não me põe nesses rolês, não, mano. Chega lá do limbo, pelo amor de Deus. Sai fora. Sai fora. Não, nem ferrando, não brinco sem nada. E aí você tem que ter muita criatividade, né? Pra sair daquele, ah, polícia, ladrão, polícia, ladrão. Exatamente. O que você faz assim de novo? Então, vamos lá. Eu tenho 23 personagens e, na real, os meus personagens surgiram. Porque quando eu comecei na Cidade Alta, a gente era DM. Eram seis pessoas. É tipo, fazer um servidor ficar gigante. Então, eu tinha que cuidar de todos os setores. Então, o que eu fiz? Eu fiz um personagem pra cada setor. E aí eu ficava ali, tipo, porque eu sou meio que... Eu falo que eu sou a randola da Steph, tá ligado? Porque eu falo muito... É randola. É tudo ser randola. É tipo da praça. E aí... Ah, já me identifiquei. E aí você fica... Eu fico andando, tipo, pelo servidor ali. Andando e vendo se tava dando alguma besteira. Se o player tá fazendo alguma coisa errada. Ou então vendo alguma coisa... Não, isso aqui pode melhorar. Aquilo ali pode fazer assim e tal. Então, eu sempre fiz. Eu tinha personagem na mecânica, no hospital. Na polícia. Na favela. Que rouba caixinha. Que faz o que for preciso. Eu fazia um personagem, entendeu? Entendi. Pra suprir as carências da cidade. As demandas. Pra suprir as carências mesmo. Era assim que eu conseguia administrar o servidor. Na época. E eu tava de frente com o player. Eu era o player, entendeu? Então, eu ficava ali jogando. E acabou que criou um monte de personagem, entendeu? Mas só que nunca ninguém soube o motivo. Por que eu tenho tanto personagem? O motivo é esse. Porque eu realmente tinha que cuidar do servidor. Então, eu tinha que criar. Então, assim, às vezes o player me via e falava. Nossa, a Pathy tá em live ali fazendo. Tô ali, ó. Olhando aqui, olhando ali. Não, isso aqui a gente precisa arrumar. Administração. É uma fragmentação também do seu cérebro. Com tantas vozes. É, então, tem. Você consegue separar? Você já se confundiu? Eu não sei a minha voz hoje em dia, atual. Eu me confundo com a minha voz. Você sabe quem você é? Não, mentira. Eu tô brincando. Você sabe o seu nome? A gente tem que falar uma coisa que a produção já... Pathy, você trouxe um drop pra cá. Eu trouxe um drop. Eu trouxe um drop. Aonde tá? Onde está esse drop, hein? Onde tá o drop? Onde tá o drop? Alguém vai trazer? Não trouxeram minha água até agora. O fã não tinha que puder trazer água comigo. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Esse é o fã, tá, rapaziada? A gente tá pedindo uma hora. Olha só uma caneca. Eu gostei mais dessa. A maravilhosa out to play, a nossa... A firma, entendeu? A firma, a caneca da firma. A firma com Cidade Alta. Será que se você dá uma beijadinha, vai valer mais... Deixa a marca aqui. Vai valer na caneca. Isso que não... Ah, não? Ah, tá. Deixa quieto, então. Eu pensei que... Por exemplo, o Douglas passou o cheiro dele. Gente, eu venho, mete daqui e fala. Tá bom, não vai rolar um beijo na caneca. Deixa eu ver. Não, então. Out to play. Você estragou a caneca aí. Eu posso falar do meu CEO? Ele vai ficar bravo, porque eu nunca gosto de... Eu tenho dois CEOs, entendeu? Um deles é o DRK, que é o nosso CEO de... Mas a gente tem o CEO que é o dono da Out to play e do Cidade Alta, que é o Paulo Penetti. Que esse cara nada mais é o cara que colocou o metaverso no Brasil. Eu tenho orgulho demais desse cara, velho. Ele que começou essa brincadeira louca ali no GTRP, no Cidade Alta. Então, ele é o cara, mano. Eu esqueci no Google aí, você vê quem que é. Ele é o cara. O metaverso é um... Eu tenho uma dúvida. É bem idiota. Assim, o metaverso, ele é um bagulho do Face. E também é um negócio... Tipo, não tinha alguma coisa a ver com o NFT? Uma vida de comprar e dinheiro? Eu acho que começou... É, meio que fica tudo, né? Meio que tá englobado ali em tudo, na real. É tipo uma realidade virtual, onde eu posso ter um boneco. Exato. E o futuro é isso. Uhum. Você viu que tá todo mundo agora fazendo o seu bonequinho aí, pra fazer as influenciadoras que estão fazendo. É verdade. A gente tem a maravilhosa Satiko, de Sabrina Sato. A Sabrina Sato joga? Então, menino. Não sei. Eu dou mais. Se é realmente. Oi? Será que é ela? É a Sabrina Sato? É, então. A Sabrina Sato, ela tem uma. A Satiko, né? Que é a bonequinha virtual dela. A Satiko é a bonequinha dela, 3D. Entendi. Ah, você já viu? É aquela que a Nivi tem, é um boneco. Isso, gente. Meu Deus. Eu quero ter um boneco meu. Então faça um boneco seu, entendeu? É fácil fazer? Eu acho que é caro. Não é caro nessa vida, né? É mais caro que ter um filho? Olha, eu não tenho, então não sei. Você não tem filhos? Não tenho. O que você sabe? Quer dizer, eu tenho. Tem? São mais ou menos... Tamo aí quantas WLs agora? Acho que tamo em 10 mil e alguma. Mas eu tenho... O que é uma WL? Eu não sei o que é. Não sabe? Ela vai... É a entrada do servidor. White Lish. Ah, eu lembro disso. Eu amo que ela é da praça, cara. Ela é muito... É muito da praça. Tá perdidinha. Eu vou jogar esse negócio só pra jogar na praça, cara. Vai ser muito irado. E você acha que tem que ser muito boa atriz pra fazer? Ou ator pra fazer o RP? Ou o cara tem que só se divertir? Sim, é só se divertir. Tem gente que faz, né? O que é um personagem. E tem gente que simplesmente faz o RP de si mesmo, entendeu? Você chega lá e você não precisa criar nada. Você faz você. Você faz você e tal. E vai brincar, entendeu? Então, tipo, isso é muito válido. Porque nem todo mundo é obrigado a ter uma super criatividade num boneco ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Sim, sim. Então... É legal você ser educado, desenvolver ali. Exato, exato. Então, é que... Mas acaba rolando que eu vejo muitos players que, tipo assim, a pessoa é tímida e aí ela vai jogar RP. E aí, no RP, ela é outra pessoa, entendeu? Ela corrida completamente. É, então. Ajuda o cara. Ajuda a pessoa. Já vi muita gente. Tem muito player nosso que é tímido e aí, do nada, ele... Desenrola bem. Ele desenrola. É um pouco da minha história na Twitch. Ah, é? É. Ali eu desenrolei melhor, assim, do que na vida... Na vida... Na vida normal, assim, né? Mas, então... E você torna direto lá com o Defante e tal? Nossa, o Defante é um exemplo aí. Que sensacional, assim. Ele é um cara muito criativo, né, Manu? Ele é muito bom. Ele é... O Defante é o cara... Ele é brilhante. E, às vezes, é até difícil entender de tão inteligente que ele é. Eu acho ele sensacional. É. E, às vezes, eu já fiz um RP com ele e ele ficou assustado comigo. Aí, o que aconteceu? Porque eu fiz o RP com o Defante, foi com a Larissa Pocas, que é uma personagem minha, que ela é super tiltada. Larissa Pocas. Ela é uma nutricionista tiltada, entendeu? E aí, ele ficou meio assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Caramba, velho. Como seria uma Larissa Pocas aqui no podcast? Dá uma... Você vai ficar comendo esse glúten até que horas? Caramba, velho. É Pocas mesmo. Gente, meio mal. E ela é bandidona? Ela é o quê? Vendedora? Ela é, tipo assim... Ela é nutre. E todo mundo no hospital chama ela de doutora. Ela não gosta de ser chamada de doutora, porque ela é nutricionista, não nutrônica. Então, ela... Isso é legal. Aí, as pessoas falam doutora. Aí, ela tilta. Ah, então você já criou... Deu uma brecha ali para o pessoal te zoar. É, é o nutri. Nutre Pocas. É isso. O povo chama as nutre Pocas. E aí, ela não é médica. E todos os médicos, tipo, ficam mandando nela. E ela é marrenta. Só que aí, quando o pessoal vem, ela fala mal dos diretores do hospital. É uma pressão bem sensacional. É bem bom de fazer. E aí, você sacaneou o Defante numa dessas. E eu sacaneei ele. Aí, eu fui fazer um RP com ele. Eu falei, vambora! Tipo, a gente estava fazendo uma publi. E aí, ele estava, tipo... Tem tempo, tudo bonitinho, né? E aí, ele estava querendo fazer os RP ali na criatividade dele. E eu, meu Deus! Eu, assim, eu tenho que levar o Defante lá para o negócio. Vambora aí, ô cara! Vambora aí! Ele se perde. Ele devaneia, né? Ele completamente... O criativo dele é absurdo. E aí, eu, vambora! Vambora! E ele... Não, o que é isso, gente? Ele na live lá, falando... Mas o que é que essa mulher está berrando aqui, gente? O que é isso? Não sei o que... Meu Deus! Enfim, mas é... É um personagem que é muito bom. Eu adoro e adoro... É um dos seus preferidos aí? Não, o meu preferido é a Lara. Lara? O que a Lara faz? A Lara é uma... Ela é uma patricinha, filhinha da mamãe do papai, que ela é muito rica, a sobrinha do Boltz, que é um personagem que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é o DRK. Sei. E não conheço. E ela é super mimada, e ela irrita todo mundo com esse mimo. Eu sou bem mimada, bem no meu personagem, bem mimada para irritar essa pessoa. E ela é mulher... Ela é esposa do coronel e ela tem três filhos, quatro, na verdade. A de um ela adotou agora, é verdade. Tem quatro filhos. Filho, desculpa, tá? Não esqueci de tu, não. Sacanagem. Fica meio chateado depois. E aí ela tem esses filhos maravilhosos. E... Mano, é um personagem bom, mas é um personagem bem bonzinho, assim. Ela fala muito bonzinho. Ela fala, oi, meu bem, tudo bom? Só que ela tá num rolê diferenciado agora e tem que acompanhar. Mas então tem dia que você abre ali e fala assim, pô, hoje eu tô estressada, nem queria fazer live e vou fazer um personagem que é mais, assim, estourado. Você vai por essa vibe? Cara, não vou, mano. Mas é muito estranho, porque, tipo, eu quando... Eu vou abrir live, pra mim é uma válvula de Skype, é como eu vou jogar, entendeu? O GTA é o jogo que eu amo, é o jogo que eu gosto. Dificilmente, claro, né? Às vezes dá aquela enjoadinha de jogo. Porque você joga todo dia a mesma coisa, você vai enjoar. E aí eu tenho minha válvula, que são vários personagens, entendeu? Tipo, às vezes eu enjoo de jogar com um, jogo com outro e por aí vai. Mas eu não consigo enjoar, entendeu? Eu não consigo ter, tipo, ai, não, não vou jogar hoje, não vou... Porque o Cidade de Alta já é o meu trabalho, né? Eu trabalho na Outplay. Então, quando eu vou abrir uma live, mano, eu quero relaxar, tá ligado? E eu vou e faço... Ah, então o seu trabalho não é streamer, é você ficar na parte DM mesmo, pesado. É, eu sou gerente de projetos e de eventos. E hoje em dia eu tô na diretoria de operação. Operação? Operação. Ah, tá. Do operacional. Então, aí eu tô... Hoje eu tô cuidando do servidor em si, né? Junto com o Mineiro, que é meu parceirão lá, meu amigo maravilhoso. Um beijo, me... E eu tô na parte, né? Na parte de eventos e projetos. Mas então você joga e administra o servidor, é isso? Caramba. Sim. Bastante coisa. Sim, é muita coisa. Tipo, acabou que a sua fuga é a stream máquina. Pra gente é o nosso trabalho. Exato. E eu sempre stremei. E virou trabalho, né? Porque como eu trabalho lá na azulzinha que a gente fala... Você gosta da azulzinha? Ai, só vai falar que eu sou falsa moral, mas eu não... Mas você não acha estranho? Tipo, José Carlos Manuel mandou uma mensagem. Oi, linda. Não é assim? Não tem esse rolê não, mano, na minha live. Que que é isso? Que que live é essa que tu tava fazendo lá? Que porra que é essa, gente? É, a live dela. É bem diferente. O que que tá acontecendo aqui? É bem diferente a live dela. A sua live... Eu tenho que assistir tua live lá. Você acha que essas coisas tem na live dos outros, Bianca? Que beat você recebeu na tua live? É só na tua live que tem, Bianca, essas coisas aí, cara. Que que é isso? É, eu não sei. Eu também não sei. É que eu achei que tinha... Não, porque na Twitch é tipo, sei lá, formiguinha 1240. Daí na azulzinha é tipo o nome do cara. Ele entra com o perfil dele, né? O perfil dele, é. Então lá é a cara do povo, meu irmão. E assim... É a cara do povo mesmo. Às vezes quando mete uns loucos lá... E você pode te ver tipo a família do cara, tipo, clica... É, mano, eu faço... Meto louco. Eu até... Pode dar pra... Mas enfim, já teve gente lá que encheu meu saco. Aí eu falo, vem cá, deixa eu ver teu perfil aqui. Ah, aqui tu foi no outro. Dá pra denunciar. Olha que bacana isso aqui, né? Ah, então teu perfil é de anime. Ah, que... Você baixa todos os dados do cara ali. É, é muito bom. Eu acho sensacional. Por isso lado, é bom. É bom, é real. Mas tem muito fake lá também, né? Tem, tem fake. Mas é que o meu público é muito diferente. Apesar de ser tipo GTRP, o meu público na maioria das vezes é LGBTQIA+. Que massa. E o meu público na maioria das vezes é feminino. Isso que eu achei muito maneiro. Meu público é muito, muito, muito. Porque a parte gay, mas quando eu fui muito pra Twitch, 98% do meu público é masculino. E eu achei isso muito maneiro. Tipo, de você trazer as minas pro jogo, né? Isso deve ser muito gratificante. Exato, exato. E assim, quando eu tô fazendo RP, que eu tô, sei lá, às vezes eu vou fazer um RP. Ontem eu fiz um, que a gente tava fazendo, tava rolando uma guerra lá. E aí eu tava lá quietinha. Tipo, eu tava off live. Eu tava ali, tipo, pra ajudar na parte também. E aí eu fico assim, mano, se eu tivesse em live aqui, meu público ia falar. Sai daí! Sai de perto dos bandidos! Mas não sei o quê. Meu público não gosta. Meu público gosta. Meu público, eu sou a pessoa que faz live pra tiazinha que tá cozinhando na cozinha meio dia às vezes, entendeu? Esse é meu público, entende? Meu público. E às vezes de gente que realmente gosta de novela, sabe? Se eu entro num RP que, sei lá, tá às vezes até muito fora de uma realidade do padrão, assim, sabe? O pessoal já... Ah, não. Não tô gostando. E não sei o quê. Tipo, você não pode ser a bandidona. Você tem que ser... É, eles curtem meu público. E pra mim tudo bem, sabe? Porque é realmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto dessa pegada, desse soft, que a gente fala que é o soft RP. Eu gosto da família... Mano, eu faço live e às vezes eu tô limpando casa. Tu bota a família, eu limpa a minha casa, a casa no GTA tá limpo. Ah, mas você limpa a casa do GTA? Não, no Cidade Alta. Não, peraí. Você tem uma casa no Cidade Alta? Eu tenho tudo lá, entendeu? Eu tenho casa, carro... Mas a tua casa na vida real, você limpa também? Tudo que eu não tenho na vida real, eu tenho lá. Você mostra... Você tem cama aí, gente? Você quer limpar a mesa? Cama? Cama? Ela perguntou se tem cama? Não entendi. Não, foi muito rápida a piada. Vocês não entenderam, mas vamos lá. Tem cama? É, a gente é um pouco burro. Ah, você vai limpar aqui o SBT? É que eu não tenho casa. Eu só tenho casa na Cidade Alta. Ô, da praça. Tu não entendeu, cara. Ah, a culpa é nossa, ó. Ela fez a piada certinha. A gente é uma mula, velho. Nossa senhora. A gente geralmente constrange o convidado pela nossa burrice. Eu peço perdão. Não, tá tudo bem. Tá em casa. Eu me senti meio mal pelo glúten. Você pode comer o glúten ainda. A Larissa não tá aqui. A Larissa não tá aqui. Tudo bem. Eu gostei daquela patricinha fofinha. Ela é fofis. Vamos pegar ela. Eu gostei. Eu achei ela massa. Ela é fofa. Ela é dona do colégio, do hospital. Você fazia qual personagem que você tava fazendo? Eu faço o Ariano Grande. Boa noite. Como que você está? Tudo bem? Nunca te vi por aqui. O que a Larissa respondeu? Não, eu tirei o fone aqui. A voz de veludo não vou não. Não vai dar não. Eu senti uma tensão. Posso fazer uma pergunta? Por favor, pois faz. Tava te dando tesão ou tava atrapalhando? O que é isso? O que é isso, gente? Mano, eu acho que ficou um problema meio estranho. Foi mal. Desculpa. Como eu disse, a gente constante convidado. Vamos partir pra outra pergunta. Gente, vamos partir pra outra pergunta. Quantos anos tem o Cidade Alta no Brasil aqui? Vai fazer três anos em abril do ano que vem. Três anos? Em três anos você... Não chega um momento que você não consegue criar ali, tipo... Porque vai ficando limitado um pouco, né? Tipo, a criação ali do conteúdo. É, com certeza. Eu acho que sim. Isso acontece, é normal. Bloqueio criativo. Eu acho que todo mundo tem. Eu tenho. Mas é um lance de você se encontrar, entendeu? Principalmente quem é influenciador. Se aquilo é o seu trabalho, você tem que ter o teu momento, entendeu? Do tipo, vou... Peraí, deixa eu centralizar aqui as minhas ideias e vou ver o que eu vou fazer pra funcionar um bom conteúdo, pra eu entregar um bom conteúdo pras pessoas. Porque eu acho que a pressão mais do nosso... A gente tem 700 influenciadores hoje em dia, streamers. Numa cidade. E aí a gente tem... Muita gente faz live. Então, todo mundo, com certeza, ao mesmo... Nossa, é o tempo todo. É reunião com streamer. Ah, eu tô com bloqueio criativo. A gente tem equipe lá. A gente ajuda todo mundo. Olha, olha. Pra ter essa abertura de... E realmente é um lance de... Um streamer hoje em dia, ele faz live de 12 horas, 10 horas. E naquele mesmo coisa ali, ele vai cansar. Natural, entendeu? Então, eu acho que é um conselho real. Você encontra aí um fim de semana que para pra pensar, refletir no seu trabalho. Que você vai ter o teu criativo. O que é normal. Isso aí é natural pra qualquer pessoa que trabalha com criativo. É normal, entendeu? Mas cansar mesmo... Quando a pessoa cansa, ela já simplesmente não vai mais jogar, entendeu? Mas eu acho que se a pessoa tá lá, é porque ela gosta, entendeu? Sim. Que é o meu caso. Eu não tenho como. Eu sou... Eu adoro. É gostosinho. Não, e outra coisa. Você fez 26 personagens. Então, tipo, tem cada dia... 23. Isso. Errei. Então, cada dia, tipo, ah, meu, você tem 23. Ó, falaram aqui no meu ouvido, eu fiquei meio maluca. Gente, mandem uma super pergunta pra Pathy pra gente tá fazendo aí... O drop da caneca. O drop da caneca. Beleza? A melhor pergunta... Ela botou a mão... Cadê a caneca? Sumiu? Já levaram, levaram. Ah, tá bom. Mande a sua pergunta sobre os personagens, o que você quer saber, tudo sobre GTA aqui. Qual? Deusa, fala dela. Pra ganhar pra casa. A melhor pergunta é um concurso cultural, não é um sorteio. É, foi... Bom, deixa eu ficar quieto. Mas é isso. O quê? O que aconteceu? Você ficou incomodada? Eu não sei, eu penso muito alto. É, concurso cultural. Tá certo. É isso aí. Eu quero saber da bomba, que a Pathy falou que ia falar uma bomba. Eu gosto muito de polêmicas. Eu adoro bombas. Você gosta de polêmicas? Eu não, cara. Eu não. Você não gosta? Nossa, eu... Você falou que não foi cancelada. Ela acabou de descobrir que o Nindim foi cancelado. Você sabe que você tá com cancelado aqui, né? Tu foi cancelado, cara? Fui um pouco. Fui de leve ali. Que desgraça, mano. Perdi só uns 20 seguidores. Nada. Sensacional o cancelamento. Amei. Uns 15 patrocinadores. Foi só isso. Mas eu tô bem... Eu tô vivaço. Acho que essa é a parte que dói mais. É que rolou uma exposiçãozinha e tal. Mas talvez eu tenha merecido. Já rolou alguma exposição com você, Pathy? Não, cara. Eu sou muito... Cara, eu sou muito bocozinha da internet, entendeu? Eu sou aquela padrãozinha mesmo. Não tem muito. Até porque, velho, não dá nem tempo. Eu acordo, eu tô trabalhando. Eu tô dormindo... Eu tô trabalhando até dormindo se pá, tá ligado? E você não se perde, às vezes? Tipo, pô, hoje eu fui a nutricionista. Quem eu sou eu? Não. Não se perde. Ela separa bem. Você separa bem, você sabe quem é você, né? Eu separo. Porque, assim, por exemplo, às vezes acontece. Você tá... A Larissa, ela é muito tiltada. E aí, tipo... Se eu faço um RP com uma pessoa X e essa pessoa X não gosta, sabe? Tipo, que às vezes ela fica... Nossa, mas que ele tocou comigo. Poxa, eu não fiz nada. E aí, eu fico sentida. Então, tipo, na maioria das vezes, é muito difícil você me ver jogando, assim, com os players, às vezes, que eu não conheço. Porque eu realmente tenho medo de chatear o player, sabe? É verdade, é. Deixar um desconforto. Rola isso. Você humilha as pessoas na Larissa? É um pouco assim, mano. Não é que ela humilha. Ela é grossa, entendeu? Ela é antipara. Nossa, ela é muito insuportável. Ela atende, assim... Só que o pessoal gosta dela, entendeu? Mas a galera que tá jogando ali tem que ter como premissa de que aquilo é um jogo e é um entretenimento. Porque tem gente que, às vezes, você vai brincar e ele leva pro pessoal instantaneamente, cara. E começa a publicar em rede social. Isso, às vezes, acontece, né? E é chato. Acontece e... Foi específico. Você não achou que foi específico? Não, não. Mas é comum, né? É muito comum. Acontece. Você vai conhecer isso na praça também. Porque, tipo, você... Ah, eu vou pra praça. Hoje eu vou pra praça, cara. Eu quero você hoje na praça. Se você não estiver na praça hoje, eu vou ficar chateada, gente, ó. Perdidinha. Ó, já vai na live dela hoje na Praça da Cidade Alta. Eu quero ver tudo na praça. Eu quero todo mundo me encontrar lá. Eu quero ver. Mas eu preciso de um emprego. Eu já posso pedir um emprego aqui? Você pode começar com o que você quiser. O MP... Mas você nem instalou o jogo ainda. Ah, tá. Tem que ir, tem que ir. Fazer seu personagenzinho, seu rostinho. Fazer seu personagem. Ah, eu praticamente mais amo, inclusive. Ai, que legal. Ah, muito legal. Vira um The Sims, né? Nossa, eu adoro esse aciso. Eu coloquei umas peles lá, que tá todo mundo com cara de quê? Eu fui morro de rir. Eu botei umas peles no boneco lá, que eu enchi o saco lá. Falei, derricar, deixa eu botar as peles lá pro boneco ficar bonito. Aí ele, vai, Paty, coloca esses negócios aí, o boneco vai ficar palhaço, não sei o quê. Ah, a boneca tem bronze. Nossa. Negócio lá, aí fica todo mundo com cara lá lindo. É que assim, eu já vi gente jogando. Mas assim, eu não entendo muito bem. Por exemplo, pra comer, você tem muita opção de comida? Tem restaurante? Tem, a gente tem três restaurantes hoje em dia. E futuramente vai ter mais. Legal. E dá pra comer o quê? Você come o que tiver, por exemplo. A gente tem o Sushi X. O Sushi X, você vai pedir lá um sushi maravilhoso, um tema que vai pedir o que você quiser. E aparece um desenho do Demar? Tem, tem. Os caras desenhistas. A galera, tem uma galera que desenha e modifica o game. É. É. Que é a modelagem, meu amor. É a modelagem. Gente, mas isso é muito... É uma equipe gigante que trabalha nisso. É babado. Eu acho isso muito louco. Porque tinha um negócio antigo, não tinha o SimCity, não é? Tinha, sim. Que era tipo, era tipo... É de construícidade. É mesmo? Nossa, que legal. De construícidade. Ou você tá querendo falar The Sims? Não, era um The Sims com o que o Sims, ele ficava andando. Era tipo um The Sims, mas na cidade. Não é do seu... Ah, tá. Não é do meu tempo, eu não conheço. Ficou difícil pra mim, né? Não sei. É controvérsia. Quando a gente vai trazer o Boris Casoy pra superar a idade de... Pois é, não vou trazer o Boris Casoy. Na próxima, o Boris Casoy estará aqui com a gente. Muito bom. E a gente quer... Vamos ver aqui o que tem. Falou do hobby aqui, trabalhar. Quem mais joga lá com... Quem mais tá lá no servidor, assim, que é, sei lá, bastante conhecido? BRKK, talvez? Nossa, a gente tem o BRKK, a gente tem o Coringa, que quem não conhece o Coringa é gigante. Coringa é de lá. Onde ele tá? Ele tá na Twitch ainda? Ele é lindo. Ele tá... Ele tá na roxa. Ele tá... Ele tá aqui, bombando. Ontem ele pegou 114 mil pessoas. Um pouquinho mais do que eu. Ele tá bem, ele tá bem. É bizarro, né? Ah, eu acho que não tem diferença, assim. Acho que depois você... Foi basicamente isso, né? A gente é tipo ele, né? A gente é tipo Coringa, né? Ah, às vezes um pouco menos. Nossa, ele pegou tudo isso. E ele faz o quê? Ele é líder da França, que é uma facção. Ah, ele é bandido. Ele é um bandido. Meu amor. Ele é um bandido. E você acha isso certo? Com aquele rostinho de... Com aquele rostinho de morador de condomínio. Mas isso que é o sensacional do Cidade Alta. E você sabe que ele é bandido e não prendeu ele. A gente tem o Albara, que é um bandido incrível. Entendeu? Aí você vai conversar com o Albara. Ele está aqui do meu tamanho. Eu aqui sentada. Entendeu? E o Albara... E lá o malvozeirão. Aí ele fica com medo do moleque. Entendeu? O Albara não. Eu fiquei passada. Ele lá é um menino fofo. Entendeu? Mas se vocês sabem quem são os bandidos, por que vocês não prendem eles? A gente prende. Tem o Coronel Raete que tá lá trabalhando. Entendeu? Eles são presos também. A vida não é uma. Não tem investigativa atrás desses bandidos. Tem todo... Simula muito a vida real. Simula. Simula muito a vida real. Que massa. O que você fez mesmo no seu... Da vida real? Ele vai me irritar já. É. Na verdade, no momento eu tô trabalhando com um... Eu tô trabalhando... Eu tô trabalhando no guincho. Aí eu pego o meu guincho. Eu vou com o meu caminhãozinho de guincho, né? Que eu sou cadete da polícia. E faço o trabalho de guincho pra própria polícia. Mas eu pego o meu guincho. Aí eu pego um carro que tá estacionado, um carrão. Pego, guincho o carro, sem o dono saber. Levo lá no mar e jogo. Ou no riacho. Mas tem gente... Isso é proibido, não é? Só que ninguém pode saber, hein? Não, mas... Você tá falando pra ela que ela tá na praça ainda. Fica... Fica assim, continua. Aí o que eu faço? Aí eu pego... Assim que eu jogo... Assim que eu jogo no riacho... Perfeito. Eu vou lá nas páginas amarelas e publico. Faço o serviço de guincho, cubro barato. Aí vou lá, o cara vai pedir o meu serviço. Eu que joguei o carro dele no riacho, vou lá, tiro o carro do riacho e cobro só 15 mil pela insalubridade, por vários motivos. Então você tá fazendo um serviço ilegal. É, e eu sou cadente da polícia. Olha que sensacional. Maravilhoso, tá ligado? Então eu tento driblar ali o sistema todo, eu tenho que... Você pensou muito pra fazer esse personagem? Cara, na verdade... Não, personagem não, porque é o Lindinho, né? É o Lindinho que eu fazia em live, assim. Ah, você era um ladrão de corações. Isso, é. Da Vardou, assim. Da Vardou, assim. A gente tá falando do GTA, calma. E aí eu faço esse... Mas a galera do chat às vezes dá umas ideias legais também, entendeu? Então, bem bacana. Então você é aquele que segue o chat? Cara! Então você é metagame? De leve, assim. Eu dou uma olhadinha de heavy-ass trezinha aqui. Vem olhadinho. E eu tenho outra pergunta, porque assim... O que você acha? O GTA tem que ter a câmera ou não? Exato. Puxa! Essa é a melhor pergunta. Essa é a melhor pergunta de hoje. Eu já vou... É isso. Você faz com câmera? Você faz com câmera? Eu faço com câmera, porque o que acontece? Na minha live tem muita mulher. E elas querem ficar vendo esse rosto. Olha isso! Daí Ferrando! Não tem uma mulher na sua live, velho. Nossa, cara! Que isso? É sério, velho? Que é a namorada gulosa do Rio de Janeiro. Cara, as mulheres... Que isso, cara? Como é que é isso? É sério? Volta da namorada gulosa. Primeiro eu vou falar da câmera, aí eu já entro na namorada gulosa. Meu pai amado, eu tô com medo, viu? A câmera é o seguinte... Não dá pra assistir sua live sem a câmera. Você é um cara bonito, é engraçado ver seus trejeitos. É o que dizem, tá bom? Só tô reproduzindo o que dizem. Não, não. Estamos em casa. E outra coisa, qualquer outra, da namorada gulosa, ela é atriz pornô e ela acompanha minha live ali, bem legal. É uma princesa. Você bota fé que quando eu era da Roxinha, olha isso, eu tinha uns seguidores que ficava dando sub pra Sasha Gray e Mia Khalifa na sua live. Sério, velho? Ai, meu Deus do céu, cara. É, é umas coisas bizarras. Aí do nada ela aparecia, Mia Khalifa. Você viu, você tá na Mia Khalifa ali. Sem a namorada gulosa ou grande namorada. Não, ela é uma pessoa incrível. Top 7 lá do outro site. Ela é muito engraçada. Ela participa bastante no chat. As coisas que ela fala é muito engraçadas. Que legal. Ela podia fazer um personagem no RP. Com certeza, mano. Ia fazer muito sucesso. Inclusive, Anitta arrasou demais quando ela jogou no Cidade Alta. Tem uma vez que eu joguei. Eu já joguei no Cidade... Anitta jogou no Cidade Alta. Eu já joguei no Cidade Alta e eu vi ela lá. Fih, ela mandou mensagem pra mim ontem. Tu bota fé? Ontem? Ontem? Ela manda mensagem pra mim. Eu fico em choque, velho. Eu não me conformo. O que ela falou pra você? Eu não aceito. Ela falou. Ela falou. Tô com saudade de jogar, não sei o quê. Você nunca pediu dinheiro pra ela? Não, cara. Nunca pedi, não. Mas eu não entendi. Por que... Por que ela pediu dinheiro pra ela? É a Anitta. Você vai pedir dinheiro pra ela? Ah. Tem um cara de ferrada? O que tá acontecendo aqui? Ah, não sei. Você tá humilhando a nossa convidada, cara. Não, imagina. O que é isso? Ela deve pedir pra você. Tô zando. Não, ela jogou e ela fez uma Garota de Programa. Foi muito bom. Sério? Ela fez a Chloe. Eu fiz junto com ela, inclusive com a Larissa. Era a Larissa e ela. Larissa Manoela? Não, a Larissa Pocais é o meu personagem. A Larissa Pocais. A Larissa virou Garota de Programa. Junto com ela, a gente fazia... Ela saiu da notícia. Eu, ela, Rebeca... Conhece a Rebeca Game? Rebeca Game, Vanessa Wolf, a gente fazia tudo junto. Vanessa Wolf, eu sei. Maravilhosa, sou muito fã da Vanessa Wolf. Foi, mano, o show das Garotas de Programa do Cidade Alta. Foi incrível, incrível. Eu tinha zero talento pra isso, não ganhei nada. Não ganhou nada. Né? Foi triste. A Anitta ficou rica, inclusive, nesse RP. Em quem queria há poucas. A galera gostava de uma pessoa um pouco diferente. A Anitta ficou rica até nesse RP, Fica. Ela deu muito dinheiro nesse RP. Tá vendo só. Foi sensacional. Muito bom. Foi muito bom ela no Cidade Alta, cara. Legal. E assim, o detalhe é que a Anitta, quando ela entrou, ela foi fazer live. E aí, depois, quando ela tava jogando... Terminava a live? Aí teve... Assim, a gente, às vezes, tava voando, né? Do NC no servidor. Aí a gente olhava ali, Anitta. Aí, ué? Anitta tá em live? Aí a gente abria live. Ela não tava em live. Ela tava lá jogando, fazendo RP com o povo lá. Off stream. Off stream. Olha só. Que legal, velho. É, ela... Ó, outro que jogava off. Gabriel Jesus. Vocês conhecem Gabriel Jesus? O jogador. Nossa, que vergonha que eu tenho, gente. Eu fiz uma WI dele, não sabia nem quem ele era. Você não sabia quem era ele? Eu fui falar com ele. Eu tava trazendo ele pro servidor. Eu toda lá. Mãe, então, então, Gabriel, isso e aquilo. Você vai fazer assim? Deixa eu te mostrar as regras? Deixa eu te ensinar como é que faz o RP? Aí terminou a cal. Não, Paty, obrigado. Eu vou jogar hoje de meio. Tô super empolgada. Bacana, maneiro, Gabriel. Valeu. Seja bem-vindo à Cidade Alta. Pum. Caiu a cal. Aí, daqui a pouco, veio. Pessoal da Steff. E aí? Como é que é ele? Legal? Aí eu, quem? Foi que é bom você não saber. Jesus. Eu falei, quem é o Gabriel Jesus? Aí, Paty, pelo amor de Deus, Paty. Eu falei, nossa, o Gabriel Jesus. Aí eu, meu Deus. Mano, eu nunca ia botar na minha cabeça, entendeu? Que eu tava falando que eu ia pra Jesus, cara. É, então. Aí é estranho. Eu não me liguei que era ele. Eu fiquei falando com ele uma hora, falando com ele. E ele conseguiu fazer o RP? Ele, não, ele jogava lá o off-live direto. Ele jogava o off-live? Off-live, ninguém nem sabia. Os players não sabiam que era ele. E ele tava lá jogando. Você jogava off-live, é tipo... Mano, a brisa é que GTA é bom demais, entendeu? É tipo você se fragmentar uma coisa que, às vezes, você queria ser e você não é. Eita, é da hora. Tipo, eu acabo de guincho. A menina da praça. Eu nunca imaginei trabalhar com guincho. Olha só. Nunca, nunca imaginei. Você é cadete da polícia, trabalha com guincho. E é muito divertido mesmo. E o que você acha do anti-RP? Tem pessoas que metem os anti-RP bem... Olha só, sensacional. Olha pra quem ele pergunta. Você sabe que eu sou conhecida do RP certinho, né? Pois é. Ela acabou de falar isso. Então, por isso que eu quero ver a sua visão ali. O anti-RP é aquele... Ah, a gente vai trazer um cara pra cá. Eu não sei se você conhece o Faca RP. Faca? Faca? E o Paulinho Louco, você conhece? Nossa, o Paulinho Louco é do anti-RP. Ele faz um anti-RP total. Surskite. O Paulinho Louco é sensacional. Ele jogava em Cidade Alta, ele é muito bom. Você conheceu o Surskite? Eu acho que eu conheço. É, ele fazia algumas coisas lá, hein? O Surskite é skatista? Não. Certo. Bacana, vamos. Continuar. Não, é porque a palavra... A palavra Surskite me lembra Skate. Nossa, que desgraça, né, gente? Vamos parar de botar pessoas no meio que tá ficando constrangedor. A gente não conheceu, pô. Eu sou muito maltratado aqui. Vamos falar um pouco de LOL. Já jogou LOL? Não, não, não. Vamos falar de LOL, não. Olha, eu tenho um problema com LOL, gata. Tu quer falar de LOL, mano? Você nunca jogou LOL. O LOL é aquele negócio daquele clique ali, entendeu? Que me vazando tudo no mic, não dá não. Que velocidade, amiga. Eu sou boa do clique, eu sou boa. Poderia ser uma LOLzera, mas não. Eu ainda vou jogar. Vamos fazer um duo, Bianca? Eu falei, eu jogo o CS. Deixa eu jogar um LOLzinho comigo. Demorou, vamos jogar. Eu joguei, mas não... Você não joga outro jogo, a não ser o GTA? Então, eu comecei... O GTRP, eu comecei a jogar mesmo, porque eu tive problema na minha mão. Que é muito um rolê do The Darkness, assim, que ele tá fazendo agora. Ele tá fudido, né? É, na mão. E aí, ele tá jogando muito. Então, tipo assim, é muito a Vovolenscape, velho. E aí, eu jogava R6, BF. Eu era da FPS. Você sabe que é R6, né? O Rybun 6 Saeed. É do último convidado. Não sabe nem falar o nome. Eu te amo, eu te amo. A gente trouxe o Nerd Engenheiro, semana passada. Nerd Engenheiro. Ela não conhece também. Não, eu não. É, tá. Já saiu muito tempo. Eu sou da época ainda do Retalha, Meligenia. Eu sou dessa época aí. Já jogou Doom? Dá, dá. Shroud. Eu sou da época que a Sherry jogava ainda. Sherry Gumbs? É, minha amiga. Sherry Gumbs. Nossa, mas ela é amiga de muita gente grande, gente. Pior que eu sou mesmo, cara. Sim. Ela veio parar no Dropados. Sim, sim. Agora eu sou amiga de vocês. Eu, de grandes aí, ó. Nossa, tô muito feliz. Esse daqui é o network que eu precisava. Obrigada, SBT já valeu mais do que o lanche hoje aqui. Pra iniciar no GTA. Vai jogar mesmo? Na verdade, eu queria ponte pra Anitta. Ah. Essa eu... Entendi, é só. Você tá sempre a duas ligações de qualquer pessoa. Vocês sabiam disso, né? Eu vou contar... É verdade. Essa é a teoria real. Não conheço a teoria, não. O meu ex-ex-ex, ele é... Não é brincadeira. Ele é primo da mãe do filho do Neymar. Nossa, mãe do céu. Eu sou irmão de... Eu sou irmão de Adão e Eva. Voltando na árvore genealógica. Voltando. Seis mil anos atrás. Bacaninha. Minha irmã é filho. Hã? É filho. Filho de quem? Da Adão e Eva. Ah, é. Tem que ser filha. É verdade. A nossa convidada, ela tá se arrependendo agora. É. Desculpa. Vamos lá. Não, eu só tô aqui pela cama que eu vou ter casa daqui a pouco. Você vai limpar pra gente. Vou. O estúdio. É. Muito bom. Ai, que bom. E você limpa a sua casa também. Ai, foi mal, rapaziada. Eu tava aqui me empolgando. Continua aí, vai, lindinho. Posso fazer a pergunta? Você usa drogas? Não. Não usa drogas? Nem no RP, tu bota fé, eu tenho nervoso. Tem muita droga. Que drogas tem no RP? As drogas são vendidas no RP. E tem o nome das drogas? Então, a gente tem um... Eles se inventam lá, né? A bandidagem inventa um nomezinho, mas tem, meu amor. Qual que é o nome? Tipo, é o nome. Cada um inventa um negócio. Cada faca e põe um nome lá, entendeu? Tipo o cristal, tá ligado? É um cristalzinho aí. É um cristalzinho. Uma balinha, um docinho. É uma linguagem infantil, às vezes, né? Como pode, velho? Como é que pode, né? Eu quero um ursinho. Não é? Que fofinho. De chocolatinho. Aí você vai ver, tu vai ficar loucão. E fica loucão o boneco? Então, tem um rolê que tu fica assim. Como é que tu fica? Os personagens já ficaram loucos, né? Olha, só de bebida. Só de bebida. Ah, as bebidas você fica torta também. Eu tenho muita dificuldade no RP, assim, que sai essa caixa aí, eu ainda tô trabalhando. Lembra, ela é certinha no RP. Ela gosta de uma... Entendi. E você odeia, então, o anti-RP? Então, eu não odeio. É meio estranho falar isso. Eu não odeio. Eu acho que, assim, o GTRP, ele tem umas regras básicas, né? Metagame, por aí vai. Só que, tipo, você fazer o básico, né? E respeitar. Porque, assim, o GTRP nada mais é do que você viver em sociedade dentro de um servidor. Entendeu? Então, tipo assim, se você ultrapassa o nonsense daquilo ali, é o anti-RP sim, tá ligado? É igual a pessoa, exato, então isso acontece, entendeu? É, você trola ali demais e aí você atrapalha também a criação do outro, né? A criação do outro, exatamente. Mas o Paulinho Louco, ele tem uma licença poética, parece que ele conquistou esse espaço, né? Então, pelo que assim... E aí todo mundo tolera ele, inclusive os servidores, não da banda. É, na verdade, ele é bem de boa, assim, no Cidade Alta, quando ele jogava no nosso servidor. Ele... Toda vez que ele entra lá, ele... Mano, ele é muito tranquilo. E... Eu acho que é mais conteúdo anti-RP dele no YouTube, assim. É, mas mesmo ele gravando, vai rolar o RP. Mesmo ele não estando em live, vai rolar o anti-RP, né? Mas eu acho que ele tem essa licença poética mesmo. Ele tem, mas é muito do tato e também do tato de quem recebe o RP. O Paulinho Louco é um cara que fala assim e me irrita pra caralho. Mas ele é da hora, ele é muito criativo. Ele é sensacional, ele é muito criativo. Eu não sei quem... Ele é do nada, assim, é muito bom. É uma pegada The Darkness no RP, assim, sabe? É uma pegada The Darkness, hein? É que o The Darkness, eu sou realmente muito fã dele. Eu acho que ele é incrível, assim, pra mim. Todo mundo que vem aqui gosta do The Darkness. O The Darkness é humano, hein? Eu sou apaixonado. Quem não gosta do The Darkness, não gosta de si mesmo, mano. A pessoa está morta por dentro. Bom da cabeça não é doente do pé... É, muito top. Tem uma frase que, assim, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça e doente do pé. Tipo assim, entendeu? Quis encaixar com o The Darkness. Ela até olhou pro outro lado, porque ficou mais interessante. Mouse. É, continuando. O que que não pode acontecer? Então, assim, eu vou pra praça hoje. O que que eu não posso fazer? Eu não posso matar alguém por nada? Vamos supor que coisa chata, por exemplo. Né? Você tá ali na praça. Aham. Eu vou falar aqui com você, bem assim, vamos botar os... Bem noob. Você tá ali na praça, ali, conhecendo todo o jogo. E aí, do nada, chega uma pessoa e te dá um tiro e te mata. Entendeu? Sem nenhuma razão, né? Sem nenhuma razão. Mas isso acontece na vida real, às vezes. Exato. Exato. E é por isso que, entendeu? Muitas coisas precisam ser mudadas. Mas, enfim. Só que isso é uma coisa que é ruim pro cara que cria conteúdo, entendeu? Porque você não constrói nada. Você chega e mata a pessoa e a pessoa não constrói nada, entendeu? Mas é ruim pro cara que levou o tiro. Talvez pro cara que deu a bala ali, ele se tira o tiro com o chat. Não, mas é um problema. Apesar que fica um conteúdo pobre, né? Exato. Porque, por exemplo, você poderia pegar ela, sequestrar ela, tirar ela da praça, levar ela pra praia. Fica limitado o conteúdo. E fazer uma história com ela e, tipo, fazer ela dançar algemada. Fazer... Espero que você não faça isso. Vou fazer. Fazer ela comer quibe cru, entendeu? Ah, tem quibe cru. A gente tem lasanha de berinjela, que a gente tem o restaurante vegano lá. Olha, isso é legal. Quer dizer que é bem inclusivo. Mas, por exemplo, se eu tomar um tiro, eu morro na hora ou alguém pode me salvar? Então, o morrer na hora... Você nunca vai morrer na hora. O morrer na hora é só o PD, que não tem mais na Cidade Alta, entendeu? O que é um PD? O PD é você vai morrer, você quer outro personagem. Como assim? Você vai ter que criar real outro personagem. Aquele personagem que você criou não existe mais. O céu? Então, antigamente a gente tinha a Dourada. Só que a gente não tem mais a Dourada, entendeu? Porque eu acho que é algo que a gente quer deixar pro player escolher, entendeu? Você escolhe a tua história, entendeu? Você, se você não quer mais jogar com o teu boneco, você que vai fazer isso. Não é a gente, entendeu? Eu que tenho que matar o meu boneco, então. Exato, exato. A história é sua, entendeu? Então, é você que vai fazer isso. Mas se você levar um tiro, você... No RP, você desmaia, entendeu? Você desmaia. E aí, você... Aí vem o médico, porque tem o hospital, que é o centro médico alto, daquela boneca que você falou que você gostou, que é a Lara. E aí, esse pessoal, esses médicos vão te ajudar. Às vezes, você faz a RP de cirurgia e faz tudo bonitinho. Que no hospital tem tudo. Tem psicólogo. E eu posso me apaixonar por um médico. Aí, eu posso começar a ir... Você pode se apaixonar por quem você quiser. Exatamente. O relacionamento na RP é ótimo, é incrível. Você tem muitos relacionamentos na RP? Tenho três, adoro, é sensacional. Mas assim, com a mesma personagem? Não. Não, com personagens diferentes. As pessoas podem se reproduzir no RP? Cara, fala... Então, tem o famoso Dark, que eu nunca fiz na minha vida. O que é um Dark? Ô, meu amor. Pô, mas isso aí eu também não sei. Ô, meu amor. Juro pra você. Como que é o Dark? Eu conto ou vocês vão contar? Ah, eu conto. É um negócio de bastidor, né? Eu conto, gente. O que é Dark? O que é Dark, gente? Pode contar. Eu vou autorizar. Eu conto, tudo bem. Você vai autorizar. Vamos lá. Nossa, que pausa dramática. Esse é o Dark. Você... Você reproduz, sem reproduzir. Adota? Não. Pera. Como que eu faço isso? Se bem que várias vezes na sua vida, se você pede para pensar, todos nós... Tipo, eu não tive filho, mas eu não sou uma pessoa mais virgem, então todas as vezes que eu tentei reproduzir, eu falhei. Pera, você não é virgem? O Dark. Hum, pois não. Como é que é que faz, exatamente? Então, meu amor, você faz... Você já jogou The Sims? Já. Ai, sensacional. Oba, oba. Oba, oba. Qual, qual, qual? The Sims, oba, oba. Ah, The Sims é bom, é bom. Oba, oba. Pronto, oba, oba. Mas tem a opção lá do oba, oba, oba bebê, que é tipo, fazer um bebê. E tem o oba, 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 oba. Não dá pra fazer um bebê. A mulher não fica grávida. Eu fiz um, só que eu não precisei fazer oba, oba. Entendeu? Ai. Você pegou onde essa criança? Eu juro que eu não fiz o Dark, gente. O Dark é... Nasceu do meu boneco, mas eu não fiz o Dark. Nasceu, mas você não fez. Você jura pra gente. Eu juro que eu não fiz. Tem um bebê lá no RP. Tem bebê. Eu tenho. Eu tenho uma bebezinha, que é a Maria Flor. É muito bonitinho, né? O bebezinho. É. Eu já vi uma criancinha já. É você ouve a voz de apito. Ele fala? Graças a Deus. Ela fala, ela fala, ela fala. Entendeu? A Maria Flor, que é a Duda Games, ela faz a minha filha no RP. E eu tenho as gêmeas. Que também é muito interessante. Que foi quando eu comecei esse RP. Porque assim, eu faço RP de casal com um cara há três anos. Nossa, é um relacionamento mesmo. Antes do Cidade Alto existir, eu já tenho esse RP, entendeu? E aí, tipo assim, a gente fazia. E depois de um tempo, teve a final da season 1 pra 2. Aí ele chegou e falou assim, Paty, vamos fazer um RP de ter filho? Aí eu falei, Ai, não. Pelo amor de Deus, vou ficar de mãe? Ai, que treco chato. Ah, não. Ai, não quero não, Tássio. Que é o Raed. Que é o coronel. Que ele faz o Raed. Que é o coronel da polícia do Cidade Alto. Ah, você fica com o coronel? É, filha babado. Nossa. Fica com o chefão da polícia. Eu adorei. Ele tem algum irmão? Gostou, filho? Amigo? Ele tem um irmão. Ele tem um irmão. Tá solteiro? O filho... Se não chegar perto, porque aí você não vai gostar da minha personagem. Porque a minha personagem é loucaça, filho. Ela é ciumentaça, assim. É completamente minha. E eu sou apenas uma fodida na praça. Exato. Aí você... É, vou ter que ganhar um pouco mais de moral antes de começar. Vai, vai. Tem que ganhar uma moral ali. Vai agradar meu filho. Tem que ter potencial, viu? Porque eu sou chata no RP. Ah, é o seu filho, né? É o meu filho. Oxe, vai agradar meu filho? Que que é isso? E ele tá com quantos aninhos? Ah, é uma criança. Ele tem 36 na RP. É que minha boneca fala que ela é uma criança. 36 é uma criança. É verdade. Viu como o cancelamento foi injusto. Foi injusto. Injusto, eu me acho. E aí você faz, sim, seu filho, se você quiser, entendeu? E aí você faz o... Mas o Dark, ele é permitido? Porque assim... Mas é claro, por que que não? Mas você fala? Tem gente que fala, meu amor. Tem gente que faz absurdo de Dark. Agora que eu me entendi, o Dark... Você entendeu? Rola uma linguagem. Entendi. O BRKK adora fazer... Já vi ele fazendo muitas vezes esse Dark. E não sai o bebê de lá. Não sai o bebê de lá. Meu amor, só se você quiser, entendeu? Aí é uma decisão sua, entendeu? Ah, você tem um botão pra clicar? Tipo, quero ter um bebê. Não, vai vir uma outra pessoa. Ela é realmente a praça. Eu vou explicar. Alguém vai criar um bonequinho pra fazer o filho. Alguém vai criar um personagem, entendeu? Aí você vai fazer. Eu vou querer fazer um filho aqui, entendeu? Aí eu vou falar, olha só. Você que tá na praça, tá afim de construir uma história comigo? Você larga teu personagem aqui. Vamos construir uma história. Você vem ser minha filha no RP? Aí você pode construir um novo boneco. Isso. Com uma skin de criança, de pequenininho mesmo. Entendeu? Que fica andando toda bugada lá, que é muito engraçado. Entendeu? Aí você faz essa skin e você constrói um RP em cima disso, entendeu? Cara, e ela vai crescendo ou não? Eu vi que criança tá sempre... Ela vai crescendo. No Cidade Alta tem que crescer, entendeu? A gente tem um lance... Ah, tem velho? Tem. Tem de tudo, meu bem. Tem de tudo. O Raed, meu marido, no RP, é um velho. Cara, é normal. É uma vida real. Tem 46 anos. Sensacional. 46? Olha, a gente podia fazer um velho. Cara, eu faço... Eu amo quem faz velho. Porque sai muito da caixa. Real. Como é que é? Porque é um velho rabugento, assim. Eu amo quem faz velho. Porque se é muito fácil você fazer um boneco bandidinho, descalto... É muito fácil. Agora você fazer um boneco, tô sacaneado. Ou então fazer um velho. Gente, é muito mais difícil. É muito bom, mano. É, todo mundo quer ser o herói, o bandidão. Todo mundo quer ser o herói. Aí se destaca o velho. Tem um velho lá, mano. Solteiro? Ele tá, ele tá solteiro. Ah, eu tô velho. Mas daí você vai ter que ir... Muito velho lá na Cidade Alta. Você consegue imitar uma velha? Porque daí você vai ter que ser velha também. Ou não? Ah, não. Acho que não, não. Nada ruim. Não, eu vou ser a novinha do velho, da lancha. Ele tem dinheiro. Que eu já começo a minha história assim. Eu já vou, daí depois eu posso matar o velho. Acabo com ele e fico com o dinheiro. Olha aí, todo mundo indo pro ilegal, né? Assim, de uma hora pra outra, né? É que é gostoso comer um crise. Nem saiu da praça ainda, ela já tá... Eu já tô com altas ideias. Aí eu pego e depois eu vou tentar chavecar o filho. Mas ela não pode saber. Aí você morre. Aí você tá ferrada. Você morre antes. Não, mas aí a gente tem... A gente tem um monte de criança lá que são sensacionais, assim. Tem uns RPs, assim, real criança. Aí fica com a vozinha de criança. E criança não precisa trabalhar, tem que ir pra escola. Não, criança não trabalha na Cidade Alta, gente. A gente põe... Isso é, assim, a gente tá com umas mudanças agora de regras. E essa é uma das regras que a gente mantém, entendeu? Porque é o básico, né? Uma criança não tem que trabalhar. A criança tem que ser criança. Então, a gente realmente faz isso. E, mano, é um RP que, assim, tem que ser muito valorizado. Porque eles têm que ter criatividade muito. Assim, é o dobro de todo mundo, sabe? Ele não pode fazer muitas coisas, entendeu? Ele não pode dirigir. Ele não pode fazer milhares de coisas. Então, assim... Fica bem limitado pra ele. Mano, esses influenciadores de criança, eles são, assim... Eles têm... São brabo. Meu troféu real, assim. Não pode usar droga. É, talvez pode se ele fizer uma história que ele não sabia, talvez, né? Não, mas é uma criança, não pode usar droga. Então, mas talvez ele não sabia. Aí a gente entra no bom senso. A gente entra no bom senso do próprio influenciador, entendeu? É, depende do que ele vai criar, entendeu? Se ele criar essa história... Aí eu tô mentindo desse negócio aí, entendeu? Pera, mas... Que aí vai do influenciador, entendeu? É, aí a resposta é do cara. A resposta é do cara. O que ele quer? Mas ele pode... Ele pode criar, né? Tipo... Ah, achei um pacotinho aqui e tal. Ou vocês orientam... Não. Ursinho de chocolate. Se for criança... É, então. Pois é. Ou vocês orientam... É. Entendeu? É, o ideal é não ser tão interessante. Não fazer. Até por ser um influenciador, né, Mano? Na real é essa. Você tem que ter muito... Tem que pensar muito nisso. Ainda mais que a gente tá na palavra do momento que é o metaverso. Então, assim, você vai fazer uma publi... A galera que tá do outro lado, elas não entendem isso. Então, vai ver o teu influenciador. É verdade. Como é que você vai se vender dessa forma, sabe? Concordo. Não é muito interessante. Não é muito comercial, né? Verdade. Tem que ser, então, uma coisa. Então, quer dizer que os policiais, as pessoas do bem... Elas acabam entrando nessa parte de imagem muito melhor do que o bandidinho mal e maluco, né? Ou não? É, não sei. Eu acho que cada um... É, é. Com certeza. Se você vai fazer o bandidinho, ninguém vai querer te patrocinar, ser maluco? Será, velho? Não, não acontece. Mentira, assim, na real. Tem gente que sim. Tem muita gente que é patrocinada com... Mesmo sendo bandidão. É, mas aí quando for fazer o RP ali, aí faz um RP mais soft e tal. Ah, um bandido soft. Mas acontece, assim, da marca procurar a Outplay e falar assim, não, eu quero, sei lá, influenciador, que não faça ilegal. Acontece, acontece. É legal. Ah, então... E é porque é um diferencial, entendeu? Realmente é um diferencial. Legal, aí, então, por nessa. Eu vou virar um santo agora no meu RP. Lindíssimo, já tava sempre você em patrocínio, cara. Já muda de emprego. Eu vou sentar na praça com posição de lótus e vou ficar lá sozinha. Eu acho que você podia ser tipo um budinha, assim, sabe? Um budinha? É, fica um budinha, assim, quieto. Aí, se falando, eu tô meditando. Ah, então. Essa, acho que eu vou... Um filósofo da praça. Podia ser. Socorro. E aí, todo mundo que chegasse em você, você dava uma frase de... Olá, Lindinho, qual que é a minha sorte do dia? É, só que eu sou bem pessimista, eu acho, pra fazer isso. Ah, vai se dar a sortezão. Ah, ao revés. Ao revés, né? Uma hora a sorte chega aí pra tu. O pessimista da praça. É mais fácil eu destruir, acabar de destruir a vida do cara. Com a palavra. Mas isso de falando de regra, é uma coisa que é bem interessante também, que a gente resolveu é mudar, sabe? Tipo, eu entrei na parte agora, eu tava muito na parte de call to play ali, na parte de eventos e tudo mais. E aí, eu voltei pro operacional. E nessa, quando a gente voltou, eu conversei com o Mineiro, a gente teve muitas conversas no qual que a gente pensou assim, mas acho que a gente tá muito engessado, sabe? Tipo, a gente tá, sei lá, tem muito influenciador no servidor, a gente tá travando às vezes situações, entendeu? Então, vamos mudar, vamos dar uma abertura, vamos liberar algumas coisas aí, vambora. E aí, a gente liberou várias coisas, inclusive o Power Game foi o que quer você rampar de carro, entendeu? Que era uma coisa que não podia fazer, entendeu? E hoje em dia, a gente vê tudo isso, sabe? Eu acho que é legal essa liberdade. É muito legal, é muito legal. Eu acho que o limite, fica legal o limite quando ele atrapalha o patrocinador, porque querendo ou não, o patrocinador quem gerencia, quem paga tudo aquilo ali, né? Eu acho que assim, se não invade o patrocinador, se consegue respeitar o patrocinador, eu acho legal dar liberdade pra molecada, sabe? Azaralhar mesmo e se divertir. Exato, e aí a gente vai liberando, né? Aos poucos, e a gente viu dessa forma que funciona, sabe? E esses dias a gente passou até por um RP de criança, que foi uma coisa que eu refleti muito, que tipo, eu tava num RP com essa Lara, que ela é mãe e tal, e aí duas crianças brigaram uma com a outra, e bateu uma na outra, entendeu? E aí o menino, ele, a Steph tinha banido ele, porque ele bateu na menininha, a menininha era muito pequenininha, era muito menor que ele, e aí baniu por pancense, coisas desse tipo. E aí, eu fiquei assim, eu falei, poxa vida, mas cortou o bagulho aqui, entendeu? Porque aí, tipo, eu poderia, tipo, brigar com o cara, brigar com o pai dele, e brigar com não sei o que, e começar um caos ali por causa de uma briga de criança, não sei o que, eu falei, mano, não, calma, eu acho que a gente tá realmente engessada, entendeu? Porque cortou o meu, entendeu? Eu meio que, eu falei, mano, eu travei aqui, eu não tenho como seguir mais essa história, porque fica meio chato, né, o menino dá um banimento ali, eu falei, poxa, mas eu queria tanto ter seguido num barraco ali, poxa vida. E aí, tipo, e aí cortou e tudo mais, e aí muitas, observando o player, né, jogando muito, e tudo mais, é, mano, agora a gente resolveu que banimento no Cidade Alta é banimento, é, claro, óbvio, racismo, homofobia, e preconceito no geral, que é pra Exatamente, que é pra vida, a gente tira esse cara até da nossa comunidade, ele não faz parte da nossa comunidade, né, a sede e por aí vai, é, mas o banimento agora, é, basicamente, a gente vai observar nossos players e a gente não vai banir, é, a galera. E deixa eu te fazer uma pergunta, é, um pouquinho, talvez um pouco chata essa pergunta, mas é interessante pra gente entender. Quando vocês, por exemplo, banem, por exemplo, é, o Diogo Defante, vamos dizer assim, aí, abre uma brecha pra que ele vá jogar em um outro servidor, como que vocês lidam com isso? Ah, se baniu alguma vez, já era, tipo, adeus. Esse é comum na real. Não, 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 ele pode voltar, tem um tempo pra ele voltar, mas nesse tempo, nesse meio tempo, ele vai jogar numa, ele vai jogar numa concorrente, porque existe. Ah, ele fica travado, eu não posso fazer outro boneco e voltar, tipo, não, eu, Bianquinha, tô no mundo. Não, na verdade, isso aí é um grande mito, porque, por exemplo, a gente tem vários servidores que eles falam, eles mandam mensagem pra gente e a gente manda mensagem pra eles, falando assim, ó, tal player, sei lá, ele é chitado, por exemplo, não pega esse player e tal, aí a gente tem essa troca pra banir em todos daí. Exatamente, a gente tem, então, tipo assim, sei lá, ou então se acontecer de um streamer vir de lá ou de lá pra cá, é natural, faz parte do sistema e tudo bem. Ah, vocês fofocam, tipo, ah, esse cara não... Não. É, já passa o capivara. Não sei, entendeu, mas assim, é comum isso acontecer, entendeu, é porque... Porque tem uma disputa... Todo mundo se entende, entende? Mas tem uma disputa entre vocês que é natural, assim, né, comercial, assim? Eu não sei se tem uma disputa, entendeu, porque, na verdade, eu acho que a gente entende muito o trabalho do outro, porque lidar com pessoas é uma coisa muito difícil, entendeu? Então, assim, quando às vezes acontece alguma coisa em outro servidor, a gente fala, nossa, meu Deus, a gente fica assim, nossa, cara... Não tá torcendo? Dá sua mão aqui. Entendi. Te entendo. Ah, entendi. É mais assim, na real, entendeu? Rola uma compaixão ali, porque... Total, total. Um entende, outro sabe, mano, ter um servidor de GTRP é muito difícil, entendeu? Tipo, é muita coisa pra fazer, é muito... Eu não sei nem como vocês conseguem... É muito trabalho. Como vocês conseguem ver? Tipo, eu tô lá na praça, tipo, como é que vocês sabem que eu tô fazendo alguma coisa de errado? A gente tem blips e ADMs em volta do mapa inteiro, assim, andando toda hora, entendeu? E ouvindo o que eu tô falando? E ele não aparece, às vezes, no jogo, né? É bom, eu vejo os darks de vez em quando. É um fantasma. Você vê os darks? É. Às vezes acontece. O dark tem limite. É porque a gente, às vezes, coloca no TK, que é algo que você ouve uma grande região, assim, de pessoas ao mesmo tempo. E aí, às vezes, você escuta umas coisas, fala, opa, o que que é isso aqui? Ô, meu Deus, o Play tá fazendo dark. É mesmo? Acontece, é. O Play tá brincando. Deixa ele brincar. Mas tem limite pro dark ou não? Cada um faz teu dark aí do teu jeito, entendeu? Cara, eu não sei como ainda não fui banido, cara. De verdade. Porque eu já fiz umas brincadeiras um pouco pesadas. Já, já. Já fez dark? Já, já. Com quem? Ah, sei lá. Com a menina que tava ali no momento. Ah, pelo menos não foi uma árvore dessa vez. Mas não é muito pelo dark. Às vezes, é pelo que eu falo também e tal. Mas eu sempre dou um jeitinho também de contornar, enfim. Mas, é... Você já foi banida? Já, já aconteceu? Nunca, na minha vida. Nunca foi banida. Ela é a dona, como é que ela já foi banida? Mas então, então. É isso que eu ia falar agora. Por esse motivo aí, né? Senão, você seria. Fala a verdade, conta um pouquinho pra gente. Não, eu nunca. Eu já joguei em outros servidores. E eu ainda, eu jogo de vez em quando em outros servidores. Em outros servidores. É, então, eu não... Eu tenho pavor, eu tenho medo de fazer alguma coisa e ser banida, assim. Eu tenho super respeito pelos servidores. Porque eu sei como é que é, entendeu? Eu sei o trabalho que é, eu leio regra, eu sou essa praia, entendeu? Eu gosto de fazer o rolê na zoeira total. Mas, ao menos, eu fico entre a minha zoeira e o respeito pelo servidor, que me acolheu bem. Então, é uma parada sinistra. É porque, realmente, é muito trabalho e você... Eu acho que, assim, é o básico de você ser player, sabe? Você vai entrar no servidor do cara, você vai ler a regra do servidor. Porque teve gente que pensou pra fazer aquilo ali. Ele sabe o porquê que tem aquela regra. Ele conhece os players e a comunidade dele. Então, é um respeito do player mesmo. É uma obrigação do player, realmente, fazer isso, na minha opinião, sabe? Ontem, eu guinchei um carro da polícia e joguei no riacho. Só que eu não percebi que era carro da polícia. E aí... Ó, quem é o dono... Se você tá precisando de trabalho de carros que caíram no riacho, não sei o quê... Estou aqui, cobro barato. Só que daí, o policial chegou... Ele chegou humildemente e chegou em mim e falou assim... Isso que você fez, não sei o quê... Ele foi muito educado pra me dar bronca. E eu falei... Sabe, o coração até ficou quentinho. Eu falei, pô, eu nunca mais vou fazer isso, tá ligado? Em respeito ao servidor. Falando de regras, a gente tem esse lance do pessoal criar mesmo. Que eu acho que é interessante eu falar sobre isso. Pra não ficar confuso. Mas é muito... A gente viu que o player precisava do criativo dele. E ele ficar mais solto. E as coisas vão acontecer. E a gente vai, obviamente, conversar com eles. Olha, e de forma geral com os líderes de cada família que a gente fala, né? Que é a família das facções, polícia, hospital e tudo mais. Nossa, gente. É uma comunidade mesmo. É uma comunidade, é muita gente. Assim, simultâneo a 600, 700 pessoas, entendeu? Jogando, jogando. Então, é muita gente. Então, tem que ter muito controle de situações, entendeu? E as coisas vão acontecer, natural. Só que a gente, realmente, vai observar nesse novo... Nessa nova trajetória com o banimento, realmente. E a gente vai colocar ali a responsabilidade, realmente, nos próprios líderes, né? Aqueles que vão, ó, gente, ó, peraí, vocês estão fazendo aqui, tá errado e tal. Legal. Então, que é pra comunidade ficar legal, assim. E uma coisa que todo mundo me pergunta, eu já vou responder aqui. O pessoal me pergunta muito de RP de criança. É, o RP de criança, a gente ainda tá... A gente não pretende acabar nada disso, mas a gente tá dando uma pausa toda. É, a gente tá reformulando tudo, porque a gente quer deixar bem organizado, porque tem muita gente que quer entrar com skin de adulto, sabe? Pra ter uma skin diferente. Então, a gente tá organizando todo esse processo pra poder entrar a galera com a skin e ficar bem bonitinho. Então, realmente, não tem nenhuma criança entrando mais. A gente parou. Ah, legal. Acho que foi a última... Não lembro se foi a Kim ou a Emily, que foi a última das pessoas que entraram com a skin. E aí, a gente pausou agora. E uma outra coisa que é importante falar, a gente permanece sem milícia no servidor. Isso é importante falar. O que que é isso? É, tipo... A polícia vai fazer ilegal, entendeu? É porque a gente vai por partes. Parte vai acontecer da milícia ter milícia. Pode acontecer, sim. Por exemplo, a polícia corrupta. Polícia corrupta, entendi. É, polícia corrupta. Tudo depende do comportamento dos presos, entendeu? Então, quando a gente mudou da SIS 1, 2 pra 3, a gente liberou muita coisa. A gente viu o comportamento, deu pra liberar mais coisas. Aí, igual, a gente já liberou mais coisas. A gente vai ver, porque a milícia, ela realmente é uma coisa que dá muito, acho que ela vai ser doida, né? Ah, entendi. Eu ia perguntar agora, por qual motivo, assim, vocês estão... Oi? Por qual motivo vocês estão parando, assim, com a milícia? Porque dá muita dor de cabeça, você falou, né? Não, a gente nunca teve, na real. Ah, nunca teve. A gente teve por situações em RPs, que, por exemplo, evento, né? Às vezes, tinha o evento da baguncinha, que é o evento do Coringa, não sei se vocês conhecem. E aí, a gente colocava, tinha pro pessoal participar e ter as guerras ali e tudo mais. Aí, a gente colocava o RP da milícia ali pra poder fazer a historinha. Mas era uma historinha fechada, entendeu? Pra acontecer o evento presencial, entendeu? Mas, assim, é realmente complicado porque tem play que, às vezes, não consegue fazer. Ou aí, tem outro que fica chateado porque ele tá, sabe? Enfim. Se a polícia se corromper também, toda ela, não vai ter um certo antagonismo, né? Exato, exato. É bem complexo isso aí. Isso aí, exato. Não vai ter essa... Não vai desenrolar essa títese. Isso, e também mais que a economia de servidor, tem todo um contexto, entendeu? É... Eu tenho uma dúvida muito idiota, mas é importante. Você falou que tem uma galera, uns fantasmas aí, que ficam ouvindo as conversas. Essas pessoas são pagas? São os funcionários. A Cidade Alta tem mais de 40 funcionários. E todos eles ganham pra isso. Claro, a gente trabalha no outplay. Eu posso fazer um bico, então, trabalhar com isso. Só bem. Ouvi uns dark. E como que faz? Assim, eu quero jogar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar na sua white list? Então, a gente tem... Pra jogar no Cidade Alta, você entra no nosso Discord, lá tem o nosso WL. Você vai preencher um formulário, você vai entrar. Se você acertar tudo, tu entra no Valley, que é um servidor de WL do Cidade Alta. Lá você é observado, tem equipe de WL. Lá você é observado constantemente, entendeu? Pra você ser aprovado e você subir pro Cidade Alta, entendeu? Então, ali realmente é um servidor. E as pessoas fazem RP, normal, tudo normal, entendeu? Só que é um servidor de WL. E no Discord, ali, tem uma certa entrevista. Rola uma entrevista pra ver se o cara tem noção do que ele vai fazer ali. Então, essa parte é uma parte que a gente nunca teve, entendeu? A gente teve, na verdade, nunca, mentira. No início do Cidade Alta, quando a gente era só nós, pouquinhos, ali, seis, ali, a gente fazia umas entrevistas. Era eu, o DRK, o Mineiros. A gente ficava fazendo umas entrevistas, assim. Só que eu, desde a época do UP, a gente sempre quis um sistema que é a prática do RP. Porque você não precisa saber, por exemplo, ela. Eu quero que ela jogue, ela não conhece nada. Mas ela quer ter mais ou menos uma noção. Eu falo pra ela mais ou menos uma noção. Mas se eu fizer umas perguntas de WL pra ela, ela não vai passar. E isso não significa que ela não é boa de RP, entendeu? Então, assim, o RP tem que ser feito na prática. Então, a gente realmente faz um formulário pra pessoa, de fato, entrar no servidor. Ela jogar RP, ficar lá. E a gente vê como ela faz na prática, entendeu? Porque é isso que funciona, sabe? Então, a gente tem esse sistema há muito tempo. Desde que, praticamente, da Season 1, que a gente tem esse sistema. E ele funciona. E é incrível. E a gente, mano, a gente encontra cada pérola, assim. Tem gente que hoje em dia é gigante aí na Twitch. Que era, que tava lá na WL ali, sabe? Tentando um espaço. Legal. Isso que eu acho muito massa do GTA. Porque ele trouxe muitos streamers. Eu acho que é uma coisa que um streamer, ele pode se destacar muito como streamer. No GTA. Sim, que às vezes ele jogando não tem esse negócio, mas ele bomba lá, né? E faz os streamers interagirem, né? Porque, por exemplo, um cara do Law, às vezes, não vai interagir muito com o do CS. Mas ali, naquele game, vai interagir. Ele vai, ele vai. E é o lance do que é que a gente fala, né? Ele vai fazer besteira. Ele tá aprendendo, entendeu? E tá tudo bem. E a gente tá aqui pra ajudar ele. A gente conversa. A gente entra em cal. Fala, olha, é assim que faz. Deixa eu te explicar como é que é. Que você fez assim. Se você fizer dessa forma, você consegue gerar mais a IP pra você e tudo mais, entendeu? Que massa. E o negócio da economia, vocês têm, tipo, é realmente uma... Gente, vocês podiam ser políticos. A gente tem o Play Hard, maravilhoso. O Play Hard da Laude, meu. O nosso prefeito é babado, filha. É babado. Ele tá solteiro na RP. Caramba, eu não sei se ele tá solteiro na RP. Tá aí, ele... Eu nunca vi ele fazer um RP de casal, na real. Eu nunca vi, não consigo nem imaginar. Eu vou na praça procurar um velho da lancha. A vida não é assim, Bianca. Mas o prefeito, ele é um bom prefeito? Ele é sensacional, mano. Ou ele pende pra corrupção? Então, eu tava assistindo ele outro dia e ele tava meio que caindo pra uma corrupção aqui. Ele tava meio... Segura, segura. Tava meio balançando esses prefeitos, entendeu? Ele tava meio balançando. Mas ele que cuida, assim, mano. A parte da prefeitura que não é só ele, né? São vários players junto com ele que cuidam de toda a estrutura do servidor. Porque a gente tem sistema de empresa, a gente tem sistema de... Sei lá, tem posto de gasolina, tem loja de roupa. Então, a gente precisa dessas pessoas pra cuidarem ali. Então, tipo, meio que é uma cadeia, assim, sabe? Que cada um alimenta cada situação e o outro vai alimentar o servidor inteiro, sabe? É uma pergunta muito idiota. Mas se eu ficar muito rica lá, o que eu posso fazer? Então, você vai ficar muito rica, você vai ter que trabalhar muito pra ficar muito rica. Porque não é fácil ganhar dinheiro, não. Não é fácil mesmo. Ô, Bianca, você não precisa destacar que é pergunta idiota. Todas são. Só faz a pergunta e a gente vai trabalhando a ideia. Não, mas assim, mano, ó, de verdade, o meu trabalho, tipo, o meu trabalho de gerente no Cidade Alta, é muito isso. Eu, às vezes, eu entro com um cliente, aí o cliente fala, Paty, eu não sei nada de RP. O que é o Cidade Alta? Aí eu abro o jogo, aí eu começo a explicar, não sei o quê. E aí é muito engraçado, porque aí sou eu naquele fundo de streamer. Aquele fundo de streamer, entendeu? E o povo tudo de gravata arrumado, os executivos, e eu lá toda pulando, falando do GTA. Então, gente, o GTA e RP, você brinca de um bonequinho, assim. Ah, tem uns velhos, assim, tipo... Que é o pessoal que entra da publicidade, né? Que é o que eu faço, eu apresento, né? Essa parte toda, junto com o pessoal da Out to Play, com a equipe. Que da hora. Eu, que massa. Você ensinou pra Anitta? Ensinei, meu Deus. Mulher do céu. Como é que foi isso? Mulher, foi o seguinte. Ela manjava nada também. Tipo assim, o DRK chegou pra mim e falou assim, Anitta vai entrar no servidor. Aí eu... Tá. Certo. Falei, tudo bem. Porque assim, porque eu sempre fui muito de boa. Porque eu sou muito perdida das pessoas, assim, dos famosos. Eu sou muito... Eu sou mais da nerdola do nosso mundo, entendeu? E aí, quando fala... Mas assim, quem não conhece a Anitta, velho? Sabe? E eu acho ela uma pessoa, tipo, maravilhosa. Eu acho ela incrível. Do que ela faz na publicidade. O que ela é. A visão que ela tem. Então, eu tenho muita... Mano, eu sou muito fã dela. E aí, tipo... Eu falei, não, tá bom. Eu acho que vai dar ruim, entendeu? Acho que agora eu não vou conseguir, não. Vou me desconcertar inteira. Eu vou travar com a Anitta, velho. E aí, tipo assim, uma correria. Fazer o evento. Tinha que fazer o evento lá pra poder fazer a festa, não sei o quê. Nananã, pra entrada. Nananã. Paty, o negócio é o seguinte. Entra lá na calma pra ajudar a Anitta lá com a roupa. Meu Deus do céu. Caramba, tremeu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui pra ajudar ela, que ela tá tentando entender a roupa. Aí, chego... Aí, chego eu lá toda de... Como que eu vou falar com a Anitta? Pera, como que fala com a Anitta? Pera aí. Eu falo, oi, boa noite. Como é que eu começo isso? Aí, eu... Oi, então. Vim te ajudar. Mulher! Tô perdidaça aqui, ó. Nossa! Caraca! Não é, meu irmão? Não tô entendendo nada aqui, não. Me ajuda esses negócios aqui, que eu quero ficar gostosa aqui nesse boneco. E tô pensando pra caramba, e ela toda desbocada. E eu olhando, nossa, que incrível, cara. É isso, entendeu, mano? É aquilo. Aí, quebrou o gelo, né? Nossa, mano. Gente, é boa. Ela é... Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, dos artistas, assim. Ela é absurda. Eu sou muito fã dela, mano. Que massa mesmo. Ela me chamou pra ir na casa dela, eu não travei, filha? Você foi pra casa dela? Eu não consegui, não, mano. Você não foi na casa da Anitta? Não foi. Ela mora onde? Não, então. Ela tava aqui em São Paulo. Ela tava aqui em São Paulo, tá ligado? E ela tem uma casa aqui. Aí ela falou assim... Ô, Paty, chega aqui em casa, tá? Tô aqui, não sei o quê. Aí eu... Que isso, cara. Aí eu dei que a Anitta me chamou pra ir lá. Vai lá, mulher, na casa da Anitta. Eu tenho que trabalhar, tá, Anitta? Eu não acredito que você... Sério, velho? Não conseguiu ir. Eu também, eu não consegui ir. Eu não acredito nisso. Ô, Anitta, não vai dar, entendeu? Pra ir, porque eu tenho que trabalhar e tal. Hoje, se ela chamar de novo, você já consegue? Conseguiria? Eu acho que hoje, sim, porque a gente já conversa mais, entendeu? Aí hoje é mais tranquilo. Mas naquela época eu travava muito com ela. Nossa, eu ficava nervosa. Eu falava, que roupa que eu coloco pra conversar com a Anitta? Do famoso... Virou o contrário, né? Você ensinou ela roupa, agora eu conto. Mas não foi. Mas você ficou amiga dela no GTA. Vocês eram garotas de programa, né? É, no GTA. Foi assim que... Porque, assim, eu sou muito... Eu faço RP ali pra ajudar, mas eu sou muito... Tipo, faço na minha ali e eu nunca ponho minha cara, entendeu? E aí, nesse dia, eu tava fazendo pra ajudar ela, que ela tava aprendendo. Só que ela não sabia que era eu. Entendeu? Ela não sabia que era a menina que cuidou da rua, ajudou ela lá com a roupa, os comandos e tudo mais. Então, eu não falava. E aí, eu chegava ali de Larissa, com a voz totalmente diferente, ela não sabia que era eu. Não sabia quem era. Porque eu queria que fosse natural, entendeu? Eu queria que fosse uma imersão pra ela. Então, eu não falava nada. Eu falava, não, não vou falar que eu sou. E aí, ela ficava dentro do jogo, às vezes. Mas quem que é você, Larissa? E eu... E você quietinha. Não, meu Deus. Você acabou não respondendo se você usa a câmera ou não. Eu uso. Hoje em dia, eu uso. Mas depende. Tipo, assim, se eu vou fazer um RP de imersão, que é mais dramática, eu tiro a câmera pra poder o povo sentir aquele drama do meu personagem. Mas, normalmente, eu não tiro. Eu não tiro, não. Eu fico com a câmera. Mas eu comecei no GTA, zero câmera, eu nem aparecia. Eu era muito tímida. Eu lembro que uma vez na BGS, o pessoal me reconhecia pela voz. Falava, Paty, é tu aí? Não, é tu lá do... Nossa, é tu? Eu falava, meu Deus, sou eu. Sou eu. Aí, eu comecei a me soltar mais depois do Cidade Alta. Por quê? Porque quando a gente abriu o Cidade Alta, a gente precisava divulgar o servidor. Sim. Porque a gente abriu do zero o negócio. Então, tipo assim, como que a gente vai fazer? A gente era tudo streamer menorzinho, né? Tirando, tipo, o Xê e o DRK, que eles eram maiores. E a gente fez uma rotatividade de streamer 1 do Cidade Alta, sabe? De ADM. Então, era 24 horas um ADM 1 na Twitch, na época, né? Caraca. E aí, eu falava, mano, eu vou ter que pôr a cara, entendeu? E aí, eu botei a cara, tá ligado? E às vezes, era muito corrido. E aí, eu tinha que... Porque hoje em dia tá na moda, né? O react, né? O react é o babado, né? Ele faz o dia inteiro. Mentira. React é muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho legal. Você faz react? Não, eu não faço. Hoje em dia, eu não faço mais. Eu enjoei, assim, total. Eu nem consigo fazer. É porque o bom do react é que estão sempre produzindo também, né? Os youtubers estão sempre produzindo. Na época que eu fazia react... A gente se alimenta dos youtubers, de certa maneira. Eu fazia porque eu era ADM. Eu precisava ver o que tava acontecendo no servidor. O que aquele player A, B, C tava fazendo. Aí, eu entrava na live dele e ia no voz dele. Porque não tinha clipe. Não tinha... Na época que eu fazia isso, na SISO 1, não tinha em 2021. Tá ligado? Então, aí, eu tive que... De 2020, né? Eu tive que ir fazendo ali, procurando meus meios. E aí, acabou que eu tive que colocar a cara. Aí, eu falei, vai fazer react sem câmera? Como é que é? Entendeu? Fica um pouco ruim. É o meio ruim, né? Aí, eu tive que colocar a cara. Eu me acostumei. Agora, eu vou. Não tô nem aí. E outra pergunta, também, idiota. Eu vou ter que falar. É 24 horas isso aí. Eu posso, a qualquer hora, entrar no Cidade Alto? Tipo... Pode. Qualquer hora que você quiser. 24 horas. Tem gente. É impressionante, né? Tem gente. Mas é uma empresa, tipo... Meu, seis pessoas meteram uma novela. Que louco. Não, seis pessoas, a gente começou. Hoje em dia, o Cidade Alto são mais de 40. E a O2Play também tem outro servidor, entendeu? Que é a Walta Pix. Que é do Minecraft. Ah, não. Não é o que você tá? Não, não, não. Ah, tá. Nossa, mas que... Gente, que absurdo. E, tipo assim, quem teve a ideia disso aí? O GTA... Do quê? Do Cidade Alta? De fazer RP. É, então. Eu não sei quem que teve a ideia. Essa pergunta eu já pesquisei, já vi um monte de mentira. Eu já vi várias versões dessa história. Eu acho que fui eu, então. Eu já vi várias versões. Eu nem quero falar quem que foi, porque eu já vi 300 versões quando pesquisei. Você viu que vai sair o seis e o protagonista vai ser uma mulher? Tudo na minha vida. Você viu que legal, cara? Tá no cinco. Eu amo. Tá no cinco, né? Tá no cinco, eu acho. Você vai ser o protagonista? Imagina eu. Uh! Imagina. É que o bonequinho... Dá pra você jogar o modo carreira também. Não é só online. Dá pra você jogar o modo carreira. E aí vamos colocar uma mulher pra fazer a... Pelo menos não cogitamos. O modo carreira é o GTA normal? É, é o offline. É o offline. Tem uma história. Tem uma história toda. Entendeu? Meu, é que assim, eu sou tão noob. É um baita jogando. Eu sou muito da praça. É um jogo muito da hora. Porque, tipo, eu lembro de jogar GTA no Play 2 com o meu primo. Mas você jogou além do quê de GTA? Hoje em dia você só joga LOL ou tu joga outras coisas? Ó, já... Vá, vá. Ontem eu participei... Não, eu perdi de 13 a 0 no primeiro mapa e 13 a 1 no segundo. Que vergonha. Você lembra do GTA do Play? Que era por cima? Era por cima. Era tudo zapeado. Era tudo... Era isso que eu lembro. Era tudo cancelado. Era muito ruim. Era muito ruim. Era tudo duro. Apesar de ser muito ruim pra época, mas era muito louco ao mesmo tempo. Era muito legal. Era muito divertido. E já tinha os rolê. Eu ficava atropelando os outros. Eu também. Tinha aquelas musiquinhas. As play... Nossa, eu adorava os sons. Sim. As playlists eram incríveis. Mas realmente, né? Que doideira isso. Ó, joguei... Ah, joguei uns jogos aí. Tipo, Sekiro. Umas coisas diferentes, assim, na vida de PlayStation. Você nunca jogou um FIFA de futebol? Mano, eu tenho pavor de jogar futebol. Sabe por quê? Porque quando a minha mãe me deu o Super NES, veio aquele... Star... Star Soccer Deluxe. E eu queria o do Mario, véi. E aí veio aquela bomba. Você queria o do Mario Kart? Você jogou o Mario? Eu queria... Joguei. Ah, o Mario. Mas eu queria o do Mario. Só que no meu... Na minha caixa, no meu jogo, veio esse jogo de futebol. Ah, eu lembrei o nome. É International Superstar Soccer Deluxe. É isso mesmo. E aí eu peguei tanta raiva, entendeu? Eu fiquei boa nesse jogo, porque era o único jogo que eu tinha pra jogar. Porque era muito cara a fita. Você chegou pro Roberto Carlos no ataque? Cara, o Roberto Carlos no ataque, na ponta direita. Ele puxava pra esquerda e batia, era boa. Quem que é o Roberto Carlos? É o jogador lateral do... Ele ficou olhando pra tua cara se ele respondia ou não, tá? Eu tô dudada. Eu sou o Roberto Carlos o cantor, mas ele não tem uma perna. Não dá pra ele jogar, eu acho. É, não, mas com o Mobapet joga. Mas esse aí é outro cara. É outro cara. Ah, ele foi um jogador legal. Um jogador, um jogador. Tinha um alejo, tinha um alejo, enfim. Mas então você não gosta, tem pavor de jogo de futebol. Não, eu não gosto. Mas por que você não comprou a fita do Mario? Não, eu alugava. Alugava as fitinhas lá. E o jogo pra mim era Aladdin, eu amava Aladdin. Aladdin? Ai, Aladdin. Era boa. Mas qual, é Mega Drive? Você tá falando de Mega Drive, não? Não, Super Nintendo. Super Nintendo, é. Você é da época do Atari? Não, porra. Eu sou. Eu não sou não, não sou não. Tu não é não. Não, eu não sou não. Tu não é não. Então eu não sou mais. Tu não é não. Não sou? Nunca fui. Mas tu não é, cara. Tu é da época do Super Nintendo, tu tá doido? Cara, eu acho que... Tu me falou a tua idade. Tu é da época do Super Nintendo. Eu acho que eu cheguei a ver um Atari na minha vida. Não, mas é porque naquela época a gente ficava muito tempo com vários videogames, entendeu? É verdade. Mas você não é não. O Atari é quem tem 40 anos, entendeu? Da época mesmo, realmente não. Uma pergunta boba. Você acha que o GTA IP pode vir pra um celular? Seria um sonho, né? Olha isso. Olha que visão. Cara, é um mapa muito... Não sei. É muito grande, mas se você parar pra pensar, isso iria fazer... Mas a gente tem o Roblox aí, né, mano? Que dá pra fazer muita coisa também, né? Então, eu acho que isso trazia... Traia muito a meninada pra... Uma ideia boa. Free Fire, né? Igual o Free Fire. Então, tipo, iria ficar menos elitizado, né? De alguma forma. É, porque tem que ter um PCzinho bom, né? Pra rodar... Tem que ter mesmo. É, tem que ter um PCzinho, né? Qualquer PC que roda, não. É porque você pega um carro ali... Você pega um carro muito ágil... Ele dá aquela travada no mapa, né? É, cansado. Eu lembro que quando eu comecei a jogar GT e RP... Eu lembro que eu jogava de médica... E eu não conseguia levar as pessoas pro hospital. Porque eu ia pro limbo toda vez. Onde você mora? O limbo é quando dá um... É, onde você mora. É quando dá um bug no mapa. Ah, o limbo é um bug? Eu achei que era um lugar. Não, o limbo é abaixo do mapa, assim, entendeu? Quebra. Aqui é o mapa... Ah, tem um... Um nada. É um nada. Que nenhum player vai lá, entendeu? Mas você ia pra lá? Todo jogo tem um limbo, entendeu? É um bug, é um bug do mapa. E aí você matava as pessoas, então, porque elas não chegavam no hospital. É, mamãe... É terrível. Às vezes tinha ação de polícia com o bandido. Eu levava o bandido e a polícia. Caía no limbo. O bandido ia pro lado. A polícia ia pro outro. Eu perdia todo mundo. E aí eu ficava desesperada. Eu falava, gente... O bandido escapava. O bandido escapava. Era uma bomba. Eu falava, que ódio esse PC, meu. É. E tem muito player que vive isso. Tem muito player que vive isso ainda. Não, tem gente que não pega um carro muito ágil, né? Tanto que, tipo assim, eu não sou mais assim... Eu não sou ADM servidor, sabe? Hoje em dia. Mas, tipo, se eu vejo um chamado da pessoa tá no limbo, eu vou ajudar ela, velho. Eu ajudo, porque eu entendo. Não, vem cá. Vem aqui. Deixa que eu te entendo. Eu entendo como é que é ter um PC bosta. Que massa, mano. É, mano. E agora é a hora do... Ping Pong! É isso aí. Eu vi que você não fez o negócio comigo. Tudo bem. Pô, a gente não ensaiou, mas tá bom. Tá bom. Ping Pong é um jogo muito legal. Você já jogou Ping Pong? Isso aí, viu? Viu? É que em São Paulo, normalmente, eles mudam os nomes, né? É, por exemplo, eu descobri que a sueca de São Paulo é diferente da sueca do Rio de Janeiro. E que não se joga truco no Rio de Janeiro. Eu fiquei brava. Caramba, sério? Como é que não joga truco no Rio de Janeiro? Joga assim. Você sabe jogar truco? Não, mas é que eu não sou muito de jogo de... Eu detesto... Mas chama truco mesmo? No Rio de Janeiro chama truco? Eu acho que chama, gente, não é? Tem um truco mineiro, mas aí vieram uma galera aí do Rio de Janeiro e falou que não sabe o que era truco, que lá jogava sueca. Eu falava, cara, como vocês não sabem jogar truco? Olha, agora eu fiquei na dúvida, real, porque tem muito tempo que eu não moro no Rio, então não sei. Eu já sou uma paulistana, já, entendeu? Esse Ping Pong, na verdade, eu descobri que não é um Ping Pong. Ping Pong seria outra coisa, seria uma pergunta e tal. Mas a gente botou isso aqui, seria um this is or dead. Sabe o que é? This or dead? É, this is... Você vai morrer? Não. Não? É, isso ou aquilo. Então, isso ou aquilo, basicamente, né? Tá. Então a gente vai ter várias bolas aqui, né? A bola dele... Meu pai amado. Beleza. Por favor, não me faça perguntas de inglês da próxima vez, tá bom? Vamos cortar essa parte. É, que coisa, né? Eu detesto o metido do inglês, velho. Ela é metida pra cair. Que ódio, mano. Não sabe porra nenhuma. Ela não sabe nada, anda na praça o dia inteiro, pô. Ela põe... Sabe como que é o currículo dela? É daquele jeito que ela põe intermediário no inglês e no Excel. E não sabe nem abrir a porra do Excel. Ah, não, 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 não. Ah, não dá, não. Não, você faz isso sim. Você faz isso sim. Nossa, que ótimo. Ele põe inglês intermediário. Não sabe nem o básico. Mas como é que vai funcionar? A gente tem umas bolas aqui, então ele vai jogar a bola dele ali. Você vai pegar e vai jogar a bola pra cá. Basicamente, ele vai fazer uma pergunta, você vai responder na hora. E aí eu já vou fazer uma pergunta pra você. Você responde ali e faz. Tá certo. Vai, como é isso? Stream ou gravado? Stream. Se estou bem vilãzinha ou domingão da taxação? É, domingão da taxação. RJ de verdade ou RJ virtual? RJ virtual. Academia ou RP? Nossa. Nossa. Ai. Contar história ou ouvir história dos outros? Contar história. Live com geral online ou... Não, peraí. Live com geral ou offline com os amigos? Live com geral. Online mesmo. Cuidar das crianças no RP ou cuidar do Discord na vida real? Cuidar do Discord na vida real. TikTok ou Instagram? Mentira. Nossa. Eu acho que o futuro é o TikTok. Eita, que difícil. Eu acho que o TikTok, o TikTok, cara, é muito legal. Você manda bem na docinha? Eu mando tanto que você manda de GTRB. Ah, então... Eu sou toda dura. Mas o que você faz, então, no TikTok? Eu coloco clipada da minha live, assim. Ah, clipada? Eu vi uma clipada diferente. Eu vi você na academia, fazendo os agachamentos. Não, é que eu tenho dois TikToks. Eu tenho o TikTok de stream, né? E o pessoal. Fitness. Ah, o Fitness. Que eu coloco coisas de academia. Que eu descobri que eu tenho... 50% do meu público é mulher. E fica me pedindo coisas de academia, alimentação. Como se eu fossem alguém em socorro. Mas aí é bom que eu mostre a minha realidade, entendeu? Pra poder... Mas você é toda gostosina. Você malha quanto tempo? Nossa, mais de 10 anos. Eu fui atleta. Eu jogava basquete no Flamengo. Caramba, sério? No Flamengo? E você consegue quanto, assim, na cadeira extensora? Você tem uma perna grossa? Desculpa. Você ficou olhando com uma cuidada, cara. Não, não, não é. Ela chegou aqui. Isso é muito... Não, não. Ela chegou. Eu tava sentado na altura. Meu olho tava na altura da... Daí eu levantei e cumprimentei ela. Desculpa. Você levanta a conta. Você passou dos inimigos. Quebrei, quebrei. Ela tá sorrindo. Eu tô voltando, eu tô voltando. Você deixou ela bem tímida. Você não lembra o peso que você põe, né? Não lembro, não lembro, não lembro. Ela não lembra. Boa, Lindinho. Parabéns. Acabou. Eu também não lembro. Vamos fazer o ping-pong de verdade. Tá. Que é assim. Uma música. Nossa, uma música? Qualquer música é da Britney. Um livro. Um livro. Nossa. Harry Potter. Uma banda. Nirvana. Oh. Uau. Me surpreendeu. Sério. Que da hora. Mas é que eu tenho o cara da garotinha do Vila Mix. Da balada do Vila. Mas não sou. Você ia na Vila Mix? Não sou, não vou pra balada, não, moleque. Ela trabalha na festa da Anitta. Vai pro bagulho. É. Eu não sou de balada, eu sou toda... Mano, eu sou aquela do cantinho da balada. Eu sou toda... Um hobby. Esporte, qualquer um. Uma frase. Vive intensamente. Olha. Caramba. Você viu essa voz que ela fez? Bonito, não é? Um sonho. Ser atriz. Um streamer. Coringa. Podia ter falado no Dinos 2, só pra gente ganhar uma bola. A gente sabe o que a gente faz. Ela nem gosta de low, muito menos esse. Calma, calma, calma. Um locutor. Nossa, Lauks. Dá uma... Dá uma chance pra ela. Lauks e Herbert, inclusive, do Cidade Alta. O Lauks, o Lauks mesmo, o Lauks é maravilhoso. Bem incrível, né? Muito bom. Aquela voz dele, assim. A voz dele é tudo. Meu amigo também, maravilhoso. Beijo, Lauks. Beijo, Lauk. Então, eu quero saber uma coisa. Certo. Qual que é a pergunta do chat? Produção, faz a... Manda a pergunta bombástica que o chat mandou com a canequinha. Eu vou deixar você ler, você vai ver como é difícil um pouco. Não, eu gosto de você lendo. Você quer? Um horror. É o Tio Mastro. Tio Mastro. Tio Mastro. Você ganhou a caneca aqui da Pathy, então. Parabéns, viu, Tio Mastro? E a sua pergunta foi selecionada aqui como a melhor aí do chat. Obrigado pela participação aí, viu? A pergunta dele é a seguinte, Pathy. Como você lida com o hater sabendo que muitas vezes os comentários são por você ser mulher e ter um cargo importante no CDA? Boa pergunta, né? Nossa, tem essa parte de hater? Eu achei que não, cara. Então, é... Como você lida com isso? É bem estranha, porque eu não tenho muito hate. É bem pouco, na real. Na verdade, é... Tem um... Eu não... Tem um povo que me admira. Eu fico bem desconfortável. É bem estranho, porque pra mim é... É... Eu fico com medo até de ter que passar uma imagem pra pessoa. Porque eu sei que tem muita gente que... Eu percebo até em rede social que é influenciador. Eu faço uma coisa de GTA e o pessoal... Não, vamos fazer assim que a Pathy fez e tal. Mas é... Eu não tenho problema nenhum com hate, porque eu acho que... Às vezes a pessoa fala da boca pra fora mesmo e a internet cria monstros, mas... Exatamente. Graças a Deus eu não tenho muito, assim. Não tenho esse lance de hate, assim. É mais o lance do CDA. E a partir de eu ter essa posição... Mano, eu acho que se existe, é uma parcela muito pequena. E essa pessoa já pra mim é pequena. Então, é muito irrelevante. Nem chegou a te afetar. Não, não chega a me afetar. Aulas apenas. Viu, Lindinho? Você deveria lidar mais assim. É, levante pra mim. De verdade. Que massa. Você viu, eu não tenho hate. Legal, velho. Eu também acho que não tenho. É, eu tive... Eu tive quando eu fiz o... Como é o... Tadinho do Gabi. Quando eu dei o PD no Gabi. Ai, o pessoal tiltou comigo. É o Gabi Peixe? Tá se referindo? É, que o DRK tinha pedido pra gente fazer um RP que ia ser muito legal e tal. Só que aí ele ficou super chateado. A gente, tipo, aí a gente voltou atrás e tudo mais. Mas a gente é amigo, sabe? Você passou ele. E os fãs... Entendi. E ninguém esperava que eu fosse fazer um negócio desse, entendeu? Porque, tipo, imagina eu fazer um negócio desse. Aí ninguém esperava, entendeu? Mas é que, tipo... A gente queria fazer um fim de season, assim, pra que taça. Só que, enfim, acontece, entendeu? A gente até tirou e tudo mais. A gente preferiu tirar esse lance do PD e tudo mais. Pra não ter desconforto. Amei isso. Amei as novas. Então não vai ter mais PD? Vai ser um programa liberal? Não, não tem PD. Tá, liberado. Calma aí, gente. Cuidado aí com a RP, viu? Que eu tô de olho pra vocês. Eu gostei. Eu vou na praça. Hoje é o meu dia de arrumar um marido. Você vai gostar. Você vai gostar. O marido no GTA é bom, é fácil. Pô, você que joga LOL, véi. É, mas às vezes... Tu vai levar isso numa boa. É, acho que vai. Só pilotar carro que é uma bomba. Por que você fez isso daí? Tipo, os menos presos. Não, não. É porque realmente tem alguns comandos ali que de começo pega um pouquinho, mas depois você deslancha bem. Ah, é. E você não pode falar do comandos e falar assim... Eu tô tentando sentar aqui no carro. É, aí tem um barra sentar 24. É, tem. Tem uns negócios assim. Mas é isso aí que você aprende, assim. Eu acho que o mais difícil mesmo, que pra mim até hoje, é o PVP. O PVP... Porque o 5M, ele é meio bugado. Então, assim, o cara que é bom, ele manja dos bugs e pareceu um PVPlayer, entendeu? Então, é meio que assim. Eu não entendi nada. Bacana. Vai pra praça, moleque. Você vai entender. Tudo começa na praça. A praça é o Jardim do Éden da parada ali. Chama Jardim do Éden. Não, foi só uma analogia. Meu Deus do céu. É da praça mesmo. Bom, a gente esteve aqui com Patrícia Patti Landin. Patrícia. Patrícia. Olha que bonito. Patrícia. É dois Cs. É italiano? É italiano. Linda. Maravilhosa. É um exemplo. Eu achei muito massa. Principalmente ter um público feminino, né? Sim. Eu acho que eu senti um pouco de falta disso nos jogos. Eu achei muito legal você ser essa referência e muita mina se inspirar, com certeza, em você. Nossa, muito graças a Deus. Muito massa. Patti, foi um prazer te conhecer. Prazer, mano. Qualquer dia a gente cola lá. Patti, adorei. Você foi incrível e eu vou estar na praça. Eu me animei. Eu quero te ver lá. Eu vou fazer. Eu vou tomar banho. O tipo não vai saber que sou eu. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu já tô planejando aqui. Boa, boa. Vamos colar no CDA lá pra se divertir juntos. Beleza? Você vai ter outro server. Não, mas não tem problema não. Vai tentar? Tá bom, a gente faz lá. Beleza? Mas não vai pegar guincho. Galera, muito obrigado aí pela companhia de vocês. E é isso. Rapaziada, amei. É isso. A gente se vê na próxima quinta-feira. E obrigada, Patti, de verdade. Obrigada, imagina. Mais um dropados aí. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Brabo. Tchau.